Sejam todos bem-vindos ao Obrigado Amigo Podcast, esse podcast que busca divertir e ensinar ao mesmo tempo. Eu aqui, Vitor Rodrigues, aqui pra apresentar pra vocês muito conteúdo e muita diversão e muito sobre os nossos amigos, né Renan? É isso aí. Porque se eu tiver alguma dúvida vai ser só sobre meus amigos, sobre eu não vai... A minha esposa já me disse hoje que eu não podia fazer isso, entendeu? De entregar a gente, mas tá ótimo. Beijo, Dani. Aí, antes disso, tira o... bota no mudo aí o... Vai, toca. Não é pequenas falhas técnicas aí. Mas assim, antes de mais nada eu queria falar dos nossos apoiadores que estão aqui ajudando a disseminar o conhecimento e a diversão. Então, um dos nossos apoiadores que a gente conseguiu nessa segunda temporada, que eu tenho bastante orgulho, é o Brisa Mini. Conhece o Brisa Mini Mercado Brisa? Já ouviu falar? Não? Então, fica aqui em Campinas, tem a unidade de Campinas, Cobra Sol e no Shopping Itaguaçu. Ele é um mini mercado super inteligente, inclusive hoje eu fui lá, quem acompanhou nossos stories viu. E pra comprar aqui, né, essa cerveja coruja, o vinho aqui pra alucimar, né, pra ela ficar mais à vontade e tal. E aí, então, é um mini mercado super inteligente ali, o de Campinas, ele inclusive tem um açougue que tem umas carnes super bem selecionadas. Então, vai conhecer o Mini Mercado Brisa que com certeza você não vai se arrepender, tá? O nosso outro apoiador é a Mochim. A Mochim já vem desde a primeira temporada, a Mochim é uma fábrica de camisas, calções, jaquetas. E a jaqueta deles, dessa nova coleção, tá excelente. Eu, inclusive, comprei uma agora mesmo. E ela vem com uns pelinhos internos que o único defeito dela é que não tem mais vontade de tirar, né? Porque ela parece... Sabe aqueles moletomzinhos que abraçam o cara assim, que deixa o cara feliz, sabe? Aquela coisa assim, estou feliz. Não, deixa passar frio. A Mochim vai lá no site, inclusive tem um cupom que é o ObrigadoAmigo10, que ganha 10% de desconto. O site da Mochim é mdemariaoshingdenavil.com.br, mochim.com.br. Vai lá, confere, usa o cupom do ObrigadoAmigo10, você ganha 10% de desconto. E apoia também as fábricas aqui da região da Grande Florianópolis. E apoia uma marca local, então é legal também, tá? Dado esses nossos avisos paroquiais, agora vamos começar aqui ao meu lado, Renan Paz. Opa! Tudo bem, galera? Obrigado, Renan, por estar aqui conosco. Aqui na minha diagonal, Thiago Pereira! Sorry, Pereira! E aqui na frente, omito a lenda, a pessoa aqui que é do nosso interesse de hoje. Doutora Lucimar Gelfi! Linda! Se eu soubesse assoviar... É bom a gente treinar essas coisas, né? A doutora Lucimar, ela é psicóloga, psicoterapeuta e também é sexóloga, também pode ser chamada ou não? Isso, sou especialista em sexualidade masculina. Especializada em sexualidade masculina e esse hoje é o tema. Mas é um de interesse de todo mundo, porque você também, se você é uma mulher e tem um companheiro, né? É bom dar um espetáculo de vez em quando. Mexer com a autoestima do cara, né? Então, mas Lucimar, obrigado por ter se disponibilizado. Eu queria agradecer o Thiago também, que foi ele que fez a ponte pra gente, né? Obrigado a vocês! É, obrigado por ter se disponibilizado e vindo pra cá. Eu tenho que agradecer o convite. Se a gente falar desse assunto que é tão importante, assim, a gente fica brincando, mas na verdade mexe muito com a autoestima do homem, mexe muito com várias áreas psicológicas, né? No fim das contas, né? Mas antes de a gente começar falando do tema em si, eu queria que tu contasse pra gente um pouco da tua história. Como que tu chegou, como que tu virou psicóloga e depois como que tu foi pra essa área específica. E aí, como que depois tu encontrou, porque hoje vocês têm uma startup, né? Sim. Você, o Thiago, o Valdemar e como é que é o nome do... Bernardo. E o Bernardo estão criando uma startup de verdade, uma startup útil, entendeu? Porque, olha, o que tem startup inútil nesse mundo, mas parabéns pra vocês terem começado uma startup útil, né? Muito obrigado. Mas eu te conto. E como que vocês se encontraram e chegaram, assim, e lançaram, né? O Luce, é treinamento? Como é que é o nome? O Instagram é amamosluce. O Instagram é arroba amamosluce, com Y no final, né? Y no final. Y no final, isso. Isso, e a empresa é Luce Treinamento Sexual. O que é? Tá, Luce Treinamento Sexual, é isso aí. Thiago, sempre fala pro microfone, tá? Só lembrando. Eu nunca usei esse negócio aqui, rapaz. Então, puxa, vamos... É sempre a primeira vez, né? Como é que foi a primeira vez? Vamos falar... É a primeira vez. Vamos falar... Então, vamos lá. Luce, conta pra nós a tua história aí. Como que começou? Eu trabalhava com casal e comecei a ver, em Curitiba, nessa época, que muitos casais tinham problema sexual. E aí, o que que se faz? Nós não tínhamos nada no Brasil. Então, nós começamos a procurar o que tinha de curso fora do Brasil. E nós criamos o primeiro curso brasileiro de sexualidade humana, a primeira sociedade brasileira de sexualidade humana. E eu fundei a primeira sociedade catarinense de sexualidade humana. Olha... E, a partir daí, ficamos vinculados à latino-americana e à mundial de medicina sexual. Então, qual era o objetivo? Trazer pro Brasil conhecimento. E começamos a discutir com vários especialistas, urologistas, ginecologistas, andrologistas, sobre as disfunções. E acabamos criando os primeiros cursos. Eu participei do primeiro curso brasileiro. E a gente chama os dinossauros da sexualidade no Brasil. Eu faço parte dessa turma dos dinossauros. Muitos já morreram, né? E eu tô aqui ainda tentando levar. Tá bem, tá bem. É, tá bem. Vamos lá, vamos tentar, né? E, a partir daí, eu venho trabalhando com os urologistas, de um modo geral. Eu fui mostrar pra eles o que eram as disfunções masculinas e quanto de psicológico tinha os problemas sexuais masculinos. E eu comecei a mostrar em cada consultório que eu ia, mostrando, olha, esse trabalho é muito importante. Trabalho conjunto, trabalho de equipe é muito importante. E, a partir daí, fui abrindo caminhos, né? E fui me especializando cada vez mais. E passei a dar aula pros urologistas, né? A dar aula de sexualidade masculina. E participava de tudo que vocês imaginam. Desde o primeiro congresso brasileiro até o primeiro congresso brasileiro de urologia. Tudo que você imaginar de primeiro, eu participei. E, a partir daí, não parei mais, né? E venho trabalhando com homens. Já tratei mais de 5 mil homens, né? Mais de 5 mil homens, né? Então, desculpa. Por que a escolha pelos homens? Bom, porque eu considero o psiquismo masculino muito mais fácil. Muito mais tranquilo de tratar. Eu tratava, claro, casal. Certo. De um modo geral. Como eu fui me especializando, eu acabei gostando demais de tratar. Porque o resultado é muito rápido, é muito fácil. Pra mim, é muito tranquilo. Basicamente, o homem é menos complicado, então. É menos complicado. Mulheres, me desculpem. Mas, assim, ó. O psiquismo feminino é muito complicado. É? O psiquismo masculino é mais direto. E na disfunção sexual, quando o homem tem algum problema sexual, ele procura ajuda. A mulher arrasta com a barriga, leva mais tempo, não adere ao tratamento, o cara adere ao tratamento, resolve. Então, prognóstico, ou seja, a melhora, o resultado é muito bom. Legal. E isso é legal, sabe? Isso começou a me dar muita força. Todos urologistas dizem assim, ah, Lucimar é a melhor que tem no Brasil, é a única que tem no Brasil que trata de disfunção masculina. Na verdade, eu sou quase a única mesmo. Hoje tem meu filho que faz essa parte, né, do método. Depois a gente vai chegar no método. Legal, legal. Mas aí, como que eu tinha um consultório aqui, um em Curitiba e um em São Paulo? E eu me virava em três consultórios durante minha vida, aí um bom tempo da minha vida. E agora, nos últimos tempos, eu fiquei com São Paulo e Florianópolis e agora só Florianópolis, né? Eu vou só a São Paulo pra dar aula e até os pacientes online. Então, melhorou muito nessa questão de não viajar, mas muito legal. Trabalhar com homem é maravilhoso. Trabalhar com disfunção masculina e com resultado. E aí eu fui desenvolvendo e vendo que os métodos não funcionavam no Brasil. Os métodos americanos e europeus não funcionavam no Brasil. E isso tinha relação psicóloga, da cultura mesmo? Será então? Porque não funcionava? Da forma com que vocês transam, tá? Então, assim... Vocês quem? Vocês homens. Vocês homens. O que que acontecia, tá? Os homens, de modo geral, as relações brasileiras, a forma de se transar no Brasil, não quer paradinha, não é devagarinho, não fica fazendo... Sabe, então, assim, o que existia no mundo e que existe até hoje de técnica no mundo e que as pessoas usam aí, que você vai ver na internet por aí, chama Stop Start e Squeeze. Comprimir o pênis, apertar, apertar a base do pênis, contrair o corpo, respirar. Nada disso o brasileiro faz. E aí eu comecei a perceber que isso não dava certo. Eu comecei a adequar essas técnicas que eram dos meus mentores, de pessoas que eu tinha referência, eu comecei a adequar a técnica até chegar no método Gelf, que é o meu método. E começou a dar resultado, 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 e eu fui adequando cada vez mais o meu método, cada vez especializando ele, melhorando. Cheguei no que cheguei, né? Então, muito legal. Isso foi muito bom, é muito legal. Então, o método Gelf é um método mais focado, então, para o brasileiro mesmo, então? Para o brasileiro, desenvolvi para a performance sexual masculina. Principalmente, na época, ele foi feito para a ejaculação rápida e precoce. E eu percebi que o quê? A maioria dos homens com ejaculação rápida e precoce eram homens que iam ter uma disfunção erétil no futuro. Só que há 40 anos atrás, o que eu recebia? Eu recebia os homens com 50, 60 anos, tendo uma disfunção erétil, ou seja, broxando, e não sabiam a causa. Chegava nos médicos, mas dizia, não tem nada orgânico. E vinha para mim. E eu comecei a ver por que eu desenvolvi o método, porque eu comecei a ver, estudar esses homens desde o dia que eles nasceram. Comecei a ver que tinha 21 características iguais. E por que eles disfuncionavam? Por que eles perdiam a ereção e começavam a broxar? Por quê? Não que eu esteja preocupado com isso, entendeu? Mas por quê? Porque... Eu tenho um amigo muito curioso, doutora. Eu tenho um amigo, eu tenho um amigo aqui que me botou um monte de perguntas, que é esse meu amigo. Eu não posso falar o nome dele. Não sei o que eu vou falar o nome dos amigos aqui. Mas o que acontecia? Esses caras perdiam a ereção. E eu comecei a perceber, bom, tem alguma coisa ali atrás. E a maior causa hoje, e a gente descobri, claro, naquela época já, mas a maior causa que nós tínhamos de problema, de o cara perder a ereção no futuro, era a ejaculação rápida ou precoce. A insatisfação com o tempo da ejaculação. E aí eu desenvolvi uma técnica que melhorava isso. Por consequência, resolvi o problema da ereção. Porque o cara desfocava na ereção e passava a ter o controle absoluto da sua ejaculação, do seu tempo de relação. Isso é muito legal, cara. O cara poder definir. Eu brinco que a cabeça de cima manda na cabeça de baixo. Caramba! O cara poder definir a hora que ele quer gozar. A hora que ele quer ejacular. Isso é muito legal. Os problemas apresentados, assim, mais comuns, então, seria a ejaculação precoce. Rápida. Não sei como é que se chama, a não ereção, seria o quê? A falta de ereção. A disfunção erétil. Ejaculação tardia, não sei se tem um nome também. Retardada. Tem mais alguma? Tem, a gente pode diferenciar, assim, a ejaculação rápida de precoce, ejaculação retardada, disfunção erétil, falta de desejo, diminuição do desejo. De libido. É, de libido. E agora nós estamos tendo a não relação, né? A gente vai dizer assim, a falta de sexo mesmo. O cara que não quer ter sexo. Então, também, nós não podemos dizer que isso seja uma disfunção, já que ele quer não ter sexo, tá? A gente não pode considerar isso uma disfunção. Mas tudo que incomoda, disfunção, que está fora da função, é uma disfunção. Agora, pode ser uma inadequação. Inadequação é quando o ajuste não está legal. Falta ajuste só. A função está, tem uma função, mas a função não está legal. Não está desempenhando como... Aí é um ajuste. A gente chamaria isso de uma disfunção, uma inadequação sexual. Então, existe uma diferença um pouquinho aí. Entre disfunção e inadequação. Entre disfunção e inadequação. E hoje em dia, qual seria o mais comum desses? Ejaculação rápida, com certeza, 64% dos homens, mais ou menos, são ejaculadores rápidos. De cada 10 amigos teus, 6 gostariam de demorar mais. Entendi. De cada 10 amigos... Aqui tem 4. Olha para o seu direito. Aqui tem 4 no Estúdio 5. Então, já tem 2 aqui que já está dentro. Como é que é a história, né? E não sou eu. Olha para o seu direito. É um amigo meu. Olha para o seu esquerdo. Mas, assim, vamos lá. Então, 1. Vamos pensar aqui com a gente. 64% são mais ou menos, gostariam de demorar mais, gostariam de aproveitar mais, gostariam de curtir mais a relação, mas chega uma hora e não aguentam mais. E 23% é precoce. Aquele cara que, às vezes, nem encosta. Dá uma encostadinha, dá uma colocadinha, brinca um pouquinho, já gozou. Esse é o ejaculador precoce. Então, tem uma classificação um pouco assim. Mas, desde que você está incomodado com isso, você deve procurar ajuda. Me incomodei com isso. Não espere para procurar ajuda, porque vai criar uma disfunção muito mais séria no futuro que é perder a ereção totalmente. Hoje, 98% das perdas de ereção são dos ejaculadores rápidos que não trataram. Então, é muito grande. De cada 10 homens, vamos lá, 6 gostariam de demorar mais. Nesses 6, praticamente 5 vão perder a ereção, se não tratar. Uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. Por isso que nós temos mais de 50% de homens no Brasil com disfunção erétil. Falta de ereção. E não sabe a causa. E aí vão no médico, tomam remédio, tomam remédio. Eu digo que é igual colocar... Só eu que falo aqui, né, gente? Não, mas é isso aí. É para isso que a gente veio. É para escutar. É, exatamente. Facilita a minha vida, tá? Mas eu não parei mais de falar. Mas, assim, olha, 50% dos homens têm alguma disfunção, principalmente a disfunção erétil, né? É, mas eu até perdi a ideia aqui que eu falei e estou falando demais. Vai lá. Tá, deixa eu pegar, então, puxar. Os motivos. Ansiedade, desempenho, insegurança sexual. O ejaculador rápido, ele nasce ejaculador rápido. Ah, é? É, não é. Ele pode até ser um... Se tornar um ejaculador rápido quando ele se masturba muito rápido, faz tudo muito rápido, aquelas rapidinhas de manhã cedo. Começa a criar formas, né? Um condicionamento muito rápido. Isso pode, sim, acelerar o processo e criar um problema. Criar uma ejaculação. Mas esse cara já começa inseguro, a vida sexual. Já começa com alguns medos e tal. E quando ele começa, ele já começa, assim, normalmente é um cara muito certinho, preocupado, pensa lá na frente, sabe? É um cara que gosta das coisas tudo retinha. É, ele é meio exigente. É uma característica muito grande, deixa eu falar do errado. E muitos deles filhos filhos mais... Eu conheço uns amigos assim. Eu sou muito certinho. Arroba Mamos Luz. Arroba Mamos Luz. Aí, ó. O Roger. Não, mentira. Não conheço o Roger. Não conheço o Roger. Não, mentira. Então, falando pra vocês, então, realmente, esse cara, normalmente é filho mais velho ou filho único. Tá? Então, o filho único de um casamento ou o filho mais velho homem. É muito comum. Eu descobri isso mapeando as histórias. Estatística. É, eu fui... Estatística, eu comecei a encontrar muita coincidência. Muitas semelhanças. E aí, fui vendo, fui vendo, fui vendo que... Por quê? Não tem muita explicação, mas esse cara, normalmente, puxa pra ele mais coisas. Eu, se eu tivesse uma empresa, eu só contrataria o ejaculador rápido pra trabalhar. Os caras são bons em tudo que faz. Não, até hoje... Eu vou botar no meu questionário pra contratação. Até hoje... Você é ejaculador rápido? Pode ser, ó. Pode contratar. É? Contratado. Manda pro RH e você anota. Isso, eu nunca vi nenhum, nenhum. Nesses anos todos, olha, já tratei mais de cinco mil homens. Eu não vi nenhum vagabundo, nenhum que não trabalha, nenhum descansado. Sabe aquele cara que se amanhã a casa cair, tá bom? Se chover, tá bom? Esse não é ejaculador rápido. Os caras são sempre ligados, estão sempre pensando lá na frente. E é muito legal. Eu digo que o ejaculador rápido, ele tem 99,9% de coisa boa. Zero, um pra arrumar. É isso aqui só. Mais nada, cara. O cara é bom em tudo. Ele é bom pai, ele é bom filho, ele é bom funcionário, ele é bom em tudo que ele faz. Eu digo que ele bota a mão vira ouro. Então, assim, eu não vi, eu tratei... Gente, eu já tratei muitos homens. Eu não vi até hoje, tá? Nenhum ser vagabundo. Nenhum. Nenhum. Muito legal isso. Interessante, interessante, né? E deve ser muito frustrante pra ele, porque ele é competente em milhares de áreas. E nessa área que é tão íntima, tão pesada pro homem também, né? Que é tipo... Tipo assim, tu pegar assim... Porque, pô, tu tá acompanhando muitas vezes, depende da pessoa, né? Mas eu, por exemplo, eu quero que tenha uma performance boa pros dois, né? Que os dois saem felizes do evento, né? E aí, pô, imagina o cara que é competente também, que é isso, e aí... Imagina, uma frustração. Sempre se frustrar. Sempre... Puta, poderia ter demorado mais. Poderia ter aproveitado mais. Puxa, será que ela gostou? Sabe? É sempre uma frustração. Essa frustração vai criando um problema que vai aumentando a preocupação com o desempenho. E ao invés dele se concentrar na sensação e no que ele tá fazendo, ele acaba se concentrando no pênis. E aí ele passa a perder concentração, perder erotização e broxar. Isso é uma sequência de fatos, né? Então, tem muita coisa aqui pra gente conversar, que é bem legal. E eu acho que os homens têm que escutar isso aqui. Certo. Olha, em 1980 e pouco, eu fazia TV. Fazia rádio. Sabe? Pra chegar na informação aos homens, pra que os homens chegassem e tivessem alguma... Sim. Sabe? Pudesse conhecer isso. Saber que existe tratamento, que existe treinamento pra isso. Que é uma coisa tranquila. Sim. E esse tabu, né, doutora? Que a doutora começou a tratar isso na década de 80 aí. E... Imagina como é que era o tabu. Se o tabu existe... Hoje, né? Hoje, né? Imagina como é que era naquela época. Terrível. Ainda bem que eu trabalhava com os urologistas, que o médico dizia assim, olha, vai lá que a Lucimar resolve. Vai lá que a Lucimar resolve, ela vai fazer. Ela é a pessoa mais certa pra tratar você. Pode falar tudo que ela só trata isso. Então, quando ele chegava e dizia, olha, ou você vai falar tudo que eu só trato isso. Então, nós vamos resolver, vamos resolver de vez. Tá? Então, quero resolver. Quer resolver? Vai ter que se abrir. Então, era algo... Tá claro? Então, o tabu era assim, quem mandava o cara no consultório? Ou ele vinha pelo ginecologista, raramente pelo amigo. Aconteceu com o Thiago. O Thiago foi amigo com o amigo, o amigo vai mandando, todo mundo vai mandando, né? Nós vamos chegar nessa parte? Vamos, vamos. De contar como que a gente queria... O que eu tenho que ir pra ver com o Thiago aqui? Sim, exatamente. Vamos chegar. O que raio o Thiago tá aqui? É, o que o raio aqui? O que eu falo? Claro, claro. Aqui estamos aqui pra falar, né? Gente, só eu que falo, viu? Já tô emendando a coisa, não para. Não, mas é assim, ó. Tá? Há muitos anos atrás, esses meninos eram uns meninos, Bem meninos mesmo. Sim. Estavam no colégio... A gente ainda é menino, doutor. Era bem menininho. Se não perde um pouco da graça, né? Esse cara deixa ser 100% menino. Não, quase 20 anos. Imagina se não eram meninos, né? E aí eles me procuraram no consultório, o Thiago no começo. Ah, eu tô aqui, meu urologista me mandou aqui e tal, pra dar uma... Ah, tô meio inseguro e tal, vou arrumar isso, arrumar aquilo, tá... Fez o treinamento, ficou jóia. Só que bom dele, que ele conversava com os amigos. Porque normalmente não se fala... Homem não fala disso, né? Só fala das vantagens, não fala dos problemas. Ou fala das... Não fala dos percalços sexuais. Não fala. Aham. O amigo não conta pro outro, cara. Ah, tô... Puta, tô preocupado, tô ejaculando meio rápido, gostaria de demorar mais. Só conta coisa boa. Só conta coisa boa. É que tem que ter uma maturidade de amizade, né? Porque... Porque senão é... Ô, lixeirinho, ô, não sei o quê. Não só de amizade, cara. O cara tem que ter maturidade própria, ele tem que querer melhorar. Aham, aham. Existe até uma estatística, né? Que o homem leva de 5 a 10 anos pra procurar ajuda. Você acredita nisso? 5 a 10 anos. Tu imagina que tu descobre um problema aos 20 anos e tu só vai procurar ajuda lá pros teus 25, 30 anos. Olha o tempo que tu perdeu de... Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Interessante isso saber também. E isso aconteceu, né? Não, legal. Não sabia disso. Os meninos começaram muito tempo. Aí fizeram o treinamento rapidinho, aí veio o Bernardo, né? Deve o Valdemar, Bernardo. É, então, na verdade... E os outros amigos deles. Certo. É, cara, isso aí... Aí cada um que chegava no consultório era muito engraçado. Você imagina, cara, isso aí, na época eu tinha uma namorada, né, cara, e aí eu achei que eu ia casar com ela. Certo. Como todo... Homem sério, né? Homem sério competente que tem... Eu achava que eu ia casar com ela e aí, de repente, eu me vi e não consegui... E eu pensava, né? Sempre quis ter filho. Sim. Sempre quis ter filho. E aí eu ficava assim, cara, não consigo ter filho. Não consigo, eu tinha ejaculado. O meu problema era ejaculação retardada. Não tinha jeito, não chegava de jeito nenhum. E aí... Tu ficava transando, 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 e não ia... Não, não ia... Não, não ia ficar... Mas sozinho é normal. Ah. Sozinho é normal. A companheira já te deu três gozadas e tu tava ainda no... Não, não, sozinho era zero, assim. Normal, total. Conseguia acionar? Conseguia ter o... Conseguia ejacular tranquilamente, assim. Só que com companheira... Eu achava que era normal e eu achava que isso era normal também porque eu não tinha... Referência. Não tinha referência, exato. Sim. E aí, cara... Só que eu comecei a pensar, cara, mas eu vou querer ter filho? E aí eu... Puta, mas eu não consigo ejacular. Como é que eu vou ter filho? E aí eu fui no urologista, né? O cara, né? Deu aquela levantada, olhou, né? Tal. Tal. Pô, tá tudo certo aí contigo, né? 100%. Às vezes ele bota os defeitos, né? Não, tô brincando. Aí falou assim, ó... Tá tudo certo, vou te encaminhar pra... Bem o que a doutora falou, vou te encaminhar pra doutora Lucimar. E aí me encaminhou, ainda lembro, né? Na época tudo... Não existia aplicativo, internet, era muito... Muito no início ainda. mas isso aí já faz 13 anos, 14 anos, né? Mais, né? Mais, né? É, sei lá. Tinha 22... Não, 13 anos. Eu tenho 35, não sei. E aí, cara, eu ainda lembro... Deu uma salinha, assim, de espera, num local que trata disfunção sexual, né? E eu sentadinho, assim, vermelho, né, cara? Com medo que chegasse outros, né? Vergonha, vergonha, né? Chega outros. A gente ficou envergonhado, né, cara? Sim, sim. É normal. É um tabu, pra eu quer dizer não. É um tabu gigante. Imagina. Mas tudo bem, eu consegui, na época, ter o... Dar espaço de procurar ajuda, né, cara? Acho que isso que é o fundamental, né? E aí, o tratamento levou, na época, três meses, três meses e meio, né? E... Deu tudo certo, cara. Eu... Pouco tempo. É, foi relativamente pouco tempo. Eu demorei um pouquinho mais pra simular, na verdade. Então, eu fiz o tratamento, aí levei mais um meizinho, assim, e aí parece que deu um clique e eu consegui. Consegui controlar. Que legal. E aí, cara, isso é, porra... Enfim, hoje eu tenho uma filha linda de um ano, Alice. Alice, beijo Alice. Obrigado, doutora Lucimar. Alice, daqui a 20 anos, se você estiver vendo isso aqui, tá? Você vai agradecer a doutora Lucimar? É, Lucimar, daí. Mas foi assim. E aí, o que que aconteceu? O Tiago veio, em seguida veio, acho que o Valdema, depois acho que veio o Bernardo. Não, primeiro o Bernardo. Bernardo, depois o Valdema. O Bernardo tem uma história excelente que eu preciso... O Bernardo, uma hora dessa, vem aqui. É, uma hora dessa, vem aqui. É, tá. Mas o Bernardo, é, pra contar a história dele. Mas aí começou a aparecer um monte de menino no consultório. Daí dizia assim, Não, mas quem que te encaminhou? Qual o urologista que me encaminhou? Ah, não, não foi ninguém que me encaminhou. Foi o Tiago. Ó, o Tiago é um cara maduro, né? Conversa com os amigos aí. Poxa vida! Tá, qual o teu problema? Não, eu quero ficar igual ao Tiago. Aí chegamos. Aí vinha outro. Aí vinha outro. Tá, quem que te encaminhou? Foi o Bernardo. Mas qual que é o teu problema? Por que que você veio me procurar? Não, não. Eu quero ficar igual ao Bernardo. Igual ao Bernardo. Eu quero ficar igual ao Bernardo. Eu quero ficar igual ao Bernardo. E o Bernardo, acho que começava, o Bernardo é muito de falar, né? Mais do que eles. Acho que o Bernardo começou a falar pra todo mundo. Cara, eu tô um avião. E aí os caras começavam lá. Vinha um todo pro meu rosto. Ele lotou de moleque. E aí dizia, Qual o teu problema? Cara, tu é no ouvinte. Qual o teu problema? Não, eu não tenho problema nenhum. Eu quero ficar igual ao Bernardo. Eu quero ficar igual ao Tiago. Eu não quero ter problema. E aí passaram... Vou fazer uma camiseta dessa temporada. Eu quero ficar igual ao Tiago. Não, isso que a doutora colocou. É importante, cara. É muito importante. O treinamento, ele não serve... Eu descobri isso depois, né? Eu fui paciente, resolvi o meu problema. Mas esse treinamento não é só pra quem tem problema, né? Não. Ele é pra melhorar a tua performance sexual de modo geral. De modo geral. É. E aí o que aconteceu? Esses meninos todos foram tratados. E aí passaram-se muitos anos, como ele tá querendo dizer que foram só três, mas acho que foi mais. E aí eles me procuraram. E aí foi quando surgiu a startup. Eles me procuraram, eu tava pré-aposentando. Eu tava dizendo assim, não, 60 eu vou aposentar. 60 eu vou aposentar. Vou parar, vou parar, vou parar. Entrou a pandemia. Entrou a pandemia e eu digo, pá, e agora? Meus pacientes que eu precisava atender em São Paulo, meus pacientes que eu atendia... Eu já atendia alguns online fora do Brasil, que eu tenho paciente fora daqui. Legal. E aí comecei a atender online. Aí chegou os meninos lá com essa proposta de que, bom, nossa vida antes da Lucy foi uma, depois da Lucy foi outra. Legal. E aí nós queremos deixar isso pros homens de um modo geral. Nós não podemos deixar isso morrer. Nós ficamos sabendo que a senhora tá... E aí foi assim, um trouxe um irmão, que nem sabia que tinha irmão, porque ele tava com 18 anos, óbvio, meu pai teve um filho que eu queria dar de presente pra ele o treinamento com a senhora. Um dos meninos. E aí, e nós queremos criar essa startup. Eu digo, cara, nem sei o que que é isso. Não, não. A senhora fica tranquila. Vem com esses papos modernos, hein? Vem com essas coisas. Não me fala de tecnologia que eu não entendo absolutamente nada. Não, a senhora só faz a sua parte. Não precisa se preocupar. Cara, nós estamos há um ano trabalhando, tchau, um ano. Mais ou menos um ano. Um ano. Um ano, esses meninos me deixaram louca. Ah, é? Pensa assim, mas foi muito legal, porque voltou essa energia. Porque eu tava parando, tava me aposentando, a gente tava montando um motorhome pra viajar. Vou viajar pelo Brasil com meu marido, tranquila. Vou atender um paciente e outro online. Sei. Montei um consultório dentro da minha casa, online. Criei toda uma coisa, reestruturei, peguei tudo que eu tinha desde 1960, trouxe tudo de sexualidade do Brasil e do mundo, trouxe, montei meu consultório ali dentro, minha biblioteca. Legal. Minha biblioteca, meus livros todos, eu peguei de volta e fui estudar de volta a sexualidade desde que sexualidade existe. Desde antes de Cristo. Aham. E aí pra poder, junto com eles, criar a startup e ter mais conteúdo, né? Legal. Criar conteúdo. E foi muito legal. Tá sendo, vai ser. Tá sendo muito legal. Uma jornada que tá inocente. E é uma metodologia que eu vi ali que é divulgado, né? Que é uma metodologia, né? E o que eu achei muito legal é que fazer uma startup é uma maneira extremamente eficiente de tu conseguir espalhar todo esse conhecimento e essas metodologias pra o país inteiro. Possivelmente pra até outras... Sei lá. Porque acontece muito de aplicativos que são inventados em países específicos e depois eles são traduzidos pra outros países e vão fazendo outras... Sim, sim. Então, é muito legal a capacidade de escalonamento, né? É, o que eles falavam. A senhora vai atender muito mais. Pensa assim. Eles me convenceram da seguinte forma. Não vai trabalhar. A senhora vai trabalhar, a senhora vai criar o conteúdo pra gente, vai dar o seu método, né? E nós vamos fazer isso que outros... Chegue a outros homens. Legal, legal. Se a senhora tratou 5 mil, a senhora não vai poder tratar mais 5 mil daqui pra frente, até morrer. Então, olha quantos homens vão se beneficiar disso. Essa era a ideia deles e eles conseguiram me convencer por isso. Entendi. E botaram pra trabalhar, tá? Botaram. Isso tem muito de propósito, assim, cara. Pô, cada sócio... Somos em quatro sócios, né? A doutora Lucimar assumida de um assunto aí. Tava pra se aposentar, sabe? Não precisa mais se incomodar. Nem vocês. Eu acho que também. A turminha ali, eu sei. Eu conheço dois já. Eu sei que ali a galera ali é eficiente. Cada um já, né? Super encaminhado aí na sua vida. Na vida profissional e tal. Profissional, né? E pessoal também, enfim. Todo mundo resolvido. E aí, a gente... Pô, não deixar isso morrer, cara. Não, isso é um negócio de propósito porque ajudou a gente de uma forma tão importante na minha vida, é isso? Aham. E também na do Bernardo. Vou chamar de Sassar porque o apelido dele é Sassar. E o do Valdema também, né? Valdemar. E como é que a gente ia deixar esse negócio morrer, cara? Sim. Isso aí tem que ser... Tem que ter 30 milhões de brasileiros que tem que olhar esse negócio e entender e fazer, cara. Isso aí é maravilhoso. É, e a gente conseguiu fazer com que a técnica, né? Isso foi muito difícil. Pois é, isso que eu ia falar. Ah, migrar isso, né? Fazer uma técnica presencial para se tornar esse online. Então, esse foi um trabalho. Por que eu falei da minha vergonha? Cara, porque agora... Você olha, pega o aplicativo no teu celular... O aplicativo de casa, com toda a estrutura, com todo o conforto, todo o sigilo. Sabe? Antes, eu ainda lembro o rosto vermelho queimando, assim, eu sentadinho numa sala de espera, cara. E daí você senta na frente da Alucimar, assim, que era já ninja nessa área, assim, Ah, mas eu deixo bem à vontade. Ah, é? Não, Alucimar... Sempre. Atendeu super bem, imagina, mas o ponto é que tu precisa sair, ir até lá, e aí tu chega lá... Tem barreiras que tem que passar, né? Claro, claro, claro. Imagina você pensar assim, vão ter mais homens lá com os problemas que vão estar esperando na sala de espera. Como que vão fazer? Todo mundo se olhando assim... Não vai ter. A vergonha... A vergonha das atendentes na clínica? Ah, pode crer, claro, claro. Então, assim... É que nem quando o cara vai fazer exame de espermatograma, né, cara? O cara vai lá no negócio, lá, daí a atendente... Não, você pode ir naquela sala ali... Aí tu chega lá com o copinho, né? Chega com o copinho aqui. É um pouco... É um pouco complicado. Mas é um preconceito que tem que acabar, né? Tem, tem que acabar. Então a gente tá aqui exatamente falando... Isso, isso. Nesse momento, né? Que é pra acabar com o preconceito, pra acabar com o tabu. E olha só, você poder fazer. E aí nós conseguimos fazer com que a técnica ficasse muito legal. Show. Então, foi ajuste, ajuste, ajuste. Os meninos ajustaram, foram ajustando. Eu fui desenhando ela e eles foram arrumando pra que ela ficasse online. E aí a anamnese é uma coisa bem legal de falar, porque a anamnese é uma coisa que... O que é anamnese? A avaliação do paciente. É, isso que é perguntado. Ela é específica hoje. Agora a gente conseguiu chegar num ponto, em que vamos supor que você seja um ejaculador rápido e não tenha desejo sexual. O seu desejo tá diminuído. Você tem o ejaculador rápido e o desejo diminuído. Você vai ser direcionado pro A. Ah, entendi. Entendeu? Dependendo da tua avaliação, você vai ser direcionado pro B. Os exercícios tais. Então os exercícios são específicos pra você. Legal. E é muito legal porque eu desenvolvi esses exercícios de um modo geral que ele faz com que você melhore a ejaculação. Todo tipo de ejaculação ele vai resolver. E a ereção também. E esses exercícios eles são baseados na biologia, psicologia, o que que é mais associado? Junta-se tudo. Tudo. É comportamento, né? Principalmente. E é um condicionamento. É igual você aprendendo na área de bicicleta. É muito legal. Condicionamento é uma somatória de estímulos. Eu descobri que o quê? Tá? Eu condicionei um estímulo específico, um relaxamento com o estímulo da relação. E fui fazendo essa somatória de estímulos até chegar em que esse cara tem controle de todo tipo de estímulo que a relação pode proporcionar. Certo? Então a gente treina ele no individual. Então é treino e jogo. Ele treina no individual pra jogar. Então tudo que ele treinou no individual ele vai usar no jogo. É muito legal isso. Aí eu descobri, com isso eu fui desenvolvendo cada vez mais. Treino e jogo, treino e jogo. E hoje eu falo pro paciente, cara, tu vai treinar pra jogar. Então treino é legal. Teu treino é esse e agora você vai... Então vamos lá. Nós vamos te preparar pra dirigir em qualquer estrada. O importante é que você vai aprender a ter controle absoluto sobre o teu corpo. Cabeça de cima mandando na cabeça de baixo. Legal. Sabe? E ele aprende. E se tiver seu slogan da empresa. Pois é, cara. Eu acho que era uma boa, hein, velho? Porque geralmente se fala muito da piada do contrário, né? Cabeça de baixo que manda em tudo. Essa é a cabeça de cima mandando a cabeça de baixo. Você vai aprender a ter um domínio e é muito legal. Ele vai exercitar sozinho e depois ele tem o módulo de exercício que ele vai fazer com o parceiro, com o parceiro que ele quiser. Ah, mas o cara que é casado, que é solteiro, pode fazer? Pode e deve. E deve. Porque não só, não é pra disfunção ou pra inadequação sexual. É pro cara que tá inseguro, pro cara que vai criar uma performance muito legal. Sabe? Isso traz uma segurança pro cara. Você imagina só. você poder ficar lá no máximo sem gozar e sem perder a direção. Cara, é o sonho de todo homem. É. E você consegue... Meu amigo acha que é também, meu amigo. Sabe? E você consegue isso com treinamento. É muito simples. Legal. É dois pedais que eu vou te ensinar. Um pra acelerar, um pra retardar. Cara, e tu vai ficar lá em cima brincando com os pedais. É muito gostoso. Cara. É muito legal. É assim, é empolgante de ver, sabe? Quando os homens, chega uma hora e eles falam assim, Luci, Mar, Luci, parece que dá um clique, assim, mudou a chave. Cara, eu fico tranquilo. Eu só gosto da hora que eu quero. Não é? Porra, isso é um empoderamento masculino isso aí, cara. Caraca, velho. Eu falo exatamente isso. Eu falo que o nosso treinamento ele é o empoderamento masculino. É. Isso te dá uma autoconfiança. Imagina, velho. A autoconfiança que ele traz pro cara é fundamental, cara. Legal. Isso, sabe? Não tem preço. Não tem preço. E poder divulgar isso, poder trazer isso pros homens, pra mim, é um grande prazer. Estar aposentando, eu não precisava disso. Eu te amo também. Não. Sabe? Isso é uma coisa assim que é muito legal. Mas meio que traz um novo significado, dá uma renovada assim. É legal, né? Imagina. Estou muito, muito feliz. É, que legal. E hoje o Amamos Luce já está operando? Operando? Tu pode baixar o aplicativo e já começar a fazer esses tratamentos? Como é que está isso aí? Tanto pra Android quanto pra iOS. Ah, é? E como é que encontra isso nas Apple Store, essas coisas? Só botar Amamos Luce? Como é que é? Luce treinamento sexual. Tanto pra Android quanto pra iOS já está disponível. A gente tem ali um módulo gratuito. Vários módulos. É, são sete módulos gratuitos, na verdade. E daí o resto do treinamento, que daí parte pro treinamento efetivamente, ele é aí a parte paga, né? Você consegue ter uma introdução, que já é bastante conteúdo. Tem um monte de dicas, tem várias aulas, cara, com um monte de dicas ali. Muitas aulas. Legal. E tem também a anamnese pra pessoa ter um... Um... Feedback de o que ela tem. Um entendimento do que ela... Aham, aham. O que ela tem. Tem uma segurança. Interessante, interessante. Tem uma... O desejo dela não está muito legal. O que está acontecendo com essa pessoa? Ele mesmo já vai fazer a anamnese, tipo, a avaliação dele, já vai ter as respostas e já vai partir pro treinamento que ele quiser. Com diagnóstico personalizado. Com diagnóstico personalizado. Isso é muito importante, tá? Que a pessoa vai saber que não adianta ele dar pro amigo o exercício, porque não é igual. Sim. O amigo pode estar... Ah, sou um ejaculador retardado, um ejaculador demorado, e estou perdendo tesão, estou perdendo desejo. Esse é um outro tipo de treinamento que o cara vai. Então, vai ser... E isso foi difícil de conseguir, né? A gente está ajustando, ajustou, ajustou, até chegar num ponto pra poder direcionar esse cara pro lugar certo. A gente gravou os exercícios com as aulas umas quatro, cinco vezes cada uma pra chegar num nível que a gente acredita que tinha que ser entregue com excelência. Na tampa, sim. E pensa que eles são exigentes. E pensa, tá? Porque eles são... Se eu dizer, não, tem. Aí eles diziam, não, vamos gravar de novo. Vamos fazer de novo. Sabe? Então, assim, eu dizia, gente, eu também estou achando que eu tenho que explicar melhor esse exercício. Sabe? Vamos botar um quadro. Vamos botar... Porque eu estava acostumado da aula, né? A aula é um quadro. Como se explica as coisas assim? Sem quadro. Pelo amor de Deus, vamos botar um quadro aqui atrás e vamos explicar. Que legal. É uma experiência, né? É como botar um treinamento que era dado presencialmente de forma online, né? É uma outra linguagem, né? Sim, sim, sim. Tinha que aprender um monte de coisa aí pra fazer isso. Teve que ter essa adaptação, né? Dessa migração do presencial pro online também, da otimização até, né? Porque por ser um aplicativo a pessoa vai meio que... Ela sozinha vai se virando até um certo ponto, né? Sim, sim. Ela vai se virar muito bem. Apesar de que vendeu muito bem, o pessoal baixou muito, tá muito legal. Bom, o que aconteceu foi que os nossos vídeos bombaram, porque os meninos resolveram... Falei, gente, vocês não vão me colocar em TikTok da vida. Tem que colocar, tem que colocar no digital. Não tinha TikTok até então, cara. Eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha visto. Aí vocês não vão fazer isso comigo, né? Só não faz dancinha, mas se falar das... Aí eles botaram, cara. Virou uma febre. A gente chegou a quanto? Ah, teve um vídeo que deu tipo 4 milhões de visualizações. Uau! Que legal! Nós estamos com 30 milhões de visualizações. Nós estamos com 61... 62 mil seguidores. 62 mil seguidores no TikTok. O TikTok é um fenômeno mesmo, né? A gente tá agora, começou ontem, né? Não, foi uma febre. Virou um mês, dois meses, nós viramos uma febre. E assim, foi uma coisa de... Os vídeos estão virando... Virou uma loucura. Aham. No Instagram e tal. E eu digo, eu nem nada, o que nós vamos fazer, né? Porque ficou muito... Muito volume, né? Muito volume. Muito volume. documento que a gente encontra a Lúcia de verdade no aplicativo ou não? Ah, tá. Não deu isso que eu ia falar pra vocês. Eu vou dar uma atenção pra esses primeiros agora, essa primeira turma. Nós estamos pegando na mão, né? Então, assim, um por um, a gente tá dando uma atenção especial. Opa! E eu vou estar olhando, eu tô olhando pra essa primeira turma de um modo que a gente tá querendo que essa primeira turma saia... A primeira turma tá fechada já, não? A primeira turma fechou. A primeira turma tá fechada. Tá fechada? Então não tem mais acesso à Lúcia agora. Não, tem sim, não. Vai reabrir, vai reabrir. Tá reabrindo agora, rapidinho. Nós estamos reabrindo. Legal, legal. Até o Bernardo me falou que era pra se perguntar que já estão reabrindo, né? E a gente vai fazer daí um lançamento mais. Mas é importante falar uma coisa que eu lembrei agora. Gente, a Lúcia não é... Hoje, eu vindo pra cá, a pessoa diz, será que eu dou pro meu marido de presente? Será que eu falo pro meu marido sobre a Lúcia? Por favor, por quê? Isso melhora muito a condição do casal também. Nós estamos falando de homens, homens, homens. É, eu sempre falo. Mas é muito importante a gente falar aqui pras mulheres. Sim. Porque se as mulheres pudessem dar essa dica... Se eu fosse mulher, eu daria de presente pro meu marido. Sabe o presente de grego? Tu gosta muito de chocolate, tu vai lá e dá pro teu marido uma torta de chocolate? É isso aí, cara. Pode crer. É que assim, na verdade, o marido tem que estar com uma certa maturidade pra receber também, né? Porque tem uns que ficam bravos o quê? Tá me chamando do quê? Tá me chamando do quê? Entendeu? Não é pra quem tem uma disfunção só. Isso é pra melhorar, performance sexual. Isso é pra ganhar performance. Isso é pra ganhar condicionamento. Que legal. Você não treina na academia? Você não treina pra jogar? Isso é um treino, cara. É um treino pra jogo. Treino pra jogar. Você vai jogar cada vez melhor. Então, assim, por que não jogar? Por que não treinar pra jogar? Claro, claro. Entende? Sim. Tenta ver isso como treino. Chama treinamento mesmo. Top. Lucy, treinamento sexual. Lucy com Y, treinamento sexual. É treinamento. Sabe? Ah, mas e se eu tenho uma disfunção? Ótimo. Se você tem uma disfunção, vai ser resolvido. Agora, mas se eu tenho uma inadequação? Ótimo. Vai ser resolvido. Mas, no caso da disfunção... Fala um pouco mais do microfone, Tiago. Só um pouquinho. Eu não tô acostumado. Fica frio, fica frio. De novo. Bota o microfone numa posição que tu tá... A questão da disfunção também é importante. O nosso objetivo também é continuar, como a doutora sempre trabalhou também, sendo um complemento pro tratamento médico, né? Sim. O tratamento médico fez a avaliação. Primeiro esse cara vai pra avaliação, não tem nenhum problema orgânico, ele vem pra nós. Ele vem pra mim. Sempre foi isso. Primeira parte biológica. E essa primeira parte tem que ser vista, tá, gente? Primeiro porque se o cara tem uma disfunção erétil e ele já tem uma certa idade, pode ser o primeiro sinal de que esse cara tem um problema cardíaco. Então, assim, nós podemos ter aí uma disfunção que tá dizendo outra coisa. Então, primeiro ele tem que ser avaliado, sim. Isso não... Isso é a primeira coisa que nós temos que falar aqui, tá? Nós não vamos... Ah, quero melhorar a performance. Ótimo, vai melhorar. Certo? Disfunção erétil pode ser pré-requisito pra outras doenças, então é isso? Pode. Pode ser um sinal de que você pode estar tendo outras coisas. É tipo um sintoma de uma outra doença. Sintoma de uma outra doença. Só um pouquinho, vamos só dar um intervalinho, que o diretor falou que tem umas perguntas. Solta aí na tela aí as perguntas aí, ô Laércio. Vamos ver aqui o que o pessoal tá perguntando aqui. Vim na tela. Vamos lá. A Stephanie Nunes mandou que a doutora... A voz da doutora tá baixa. Deu uma melhorada, será, pessoal? Doutora Lu maravilhosa. Tá, vamos lá. Obrigado, Stephanie. Ah, tá. Beleza. Tiago, não dá pra te ouvir. É pra falar. Não, mas é já... Ó. A Stephanie mandou uma pergunta assim. Existe camisinha que ajuda na ejaculação? Stephanie Nunes tá perguntando. Ah, é bom. Boa pergunta. A gente seria retardada. É. Ou adiantar, depende do cara. Por favor. Por favor. Uma ótima pergunta. Depois a gente vai responder as outras. Tá? Olha aqui. Não existe camisinha que melhore a ejaculação. Tá? E por favor. Esqueça essa história de camisinha retardante. Que ela vai fazer você perder a eleição. Porque ela vai... Ela tira sensibilidade, né? Ela tira sensibilidade. Então você nunca deve perder sensibilidade. Você tem que ter controle. A sensibilidade tem que estar sempre alta. Entendi. Sempre legal. Sensibilidade não muda. Não muda a tua ejaculação, a sensibilidade. É muito importante essa pergunta, tá? Camisinha, gente. É outro tema importante a gente falar aqui. Pode deixar as perguntas ali? Sim. Porque eu preciso entrar nessa coisa. Legal. Camisinha. Nós temos mais de 300 tipos de camisinha. Todo mundo tem a sua camisinha ideal. Você vai ter a tua camisinha, você vai ter a sua camisinha, o Tiago vai ter a dele. Ou seja, nós temos o tipo, o tamanho específico para cada homem. Se você quiser... Então nunca... Todo homem tem que treinar com camisinha em casa. Um vídeo nosso que está bombando é assim, ó. Brochei na hora de colocar a camisinha. Ô, louco. Isso é comum. É muito comum. Isso é muito comum. Cara, você vai ver a maioria dos caras falando que é muito comum. Eu brocho toda vez que eu vou tentar colocar a camisinha, diminui minha ereção. Isso. Por quê? Porque não treinou. E porque não sabe a camisinha ideal. Caso a camisinha, você tem que treinar em casa. Você tem que tirar, abrir, pegar o ladinho certo, colocar, saber colocar... Mas isso precisa de treino, gente. Alguém vai jogar sem nunca treinar? Não vai. Camisinha é o tipo da coisa. E vamos combinar que camisinha é uma tecnologia que não está pronta, né, cara? Ó, vamos lá. Vamos lá. Vamos falar. Camisinha, presta atenção. Camisinha é tipo assim, é um negócio necessário. Gente, nós temos camisinha hoje. Aperta aqui, puxa ali. Não, não, não. Cara, nós tínhamos uma camisinha, que eu até brinco com que eu tenho uma camisinha, que ela foi feita em Bogotá. Era uma camisinha que tu ficava dentro do cartão de crédito, a gente, em 1990. Abria a camisinha, ela pulava já do lado certo de colocar. Nunca mais fizeram uma camisinha igual. Mas nós somos a segunda camisinha no mundo, a melhor. Nós temos a 002, que é oito vezes mais fina que o teu fio de cabelo. E resistente, né? Extremamente resistente. E látex free. Então, o que acontece hoje? Você vai ter a camisinha mais... A segunda mais fina do mundo, a primeira Japão. Nós vamos ter, tá? Especificamente assim. Todas as marcas chegaram numa tecnologia de camisinha incrível. Incrível. Você não... Camisinha não pode apertar. Camisinha não pode ser desconfortável. Camisinha não pode ser difícil de colocar. Então, você sempre... Que vai uma dica, pessoal. Pra quem tá me escutando aqui, uma dica. 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 Três camisinhas, três marcas de camisinhas. Você vai comprar. Ah, vamos supor. Eu vou dar pra falar uma marca. Posso falar? Pode falar aí. Prudence Extra Premium, tá? É uma camisinha excelente. Você compra ela, a Extra Fina. Experimenta. Dá uma nota lá. Nove. Aí compra a Ola Sensitiv. Dá lá a nota. Vou lá, compra o Jontex. Segunda Pele. Pele 2. Segunda Pele. Vai lá. Dá nota nove. Até você achar a tua camisinha. Nunca da mesma marca. Você vai chegar uma hora, você vai encontrar a tua camisinha ideal. Tamanho certinho pra você. Incrível, né? Mas nós temos isso. E outra coisa, as camisinhas baratas... Isso. Ah, isso é uma outra coisa que eu vou falar, tá? E a do postinho também não. Não, por favor. Porque a primeira... A do postinho também não. Não, porque a primeira coisa que você faz é arrancar e não usar. Tá? E aí nós temos DSI, que é as funções, né? As doenças, sexualmente transducidas. Nós temos uma série de programas que... Não vamos nem entrar aqui em doenças, né? Mas a camisinha é muito importante. Então, camisinha é retardante de jeito nenhum. É bom vocês saberem. Já é retardante de jeito nenhum. Isso não é controle. Isso é desespero. Sabe? Você botar um negócio que você vai perder essa um com o tempo. E o tempo vai só ferrar. Então, vamos lá. Super baixo. Tá, tá, Stéphane. Aqui embaixo aqui, as perguntas estão aqui. Vamos lá, Júlia. Ah, ela perguntou uma coisa interessante aqui. Qual a relação da pornografia com o cara... Com a disfunção erétil, né? A pornografia... A pornografia... Então, tava aqui essa pergunta aqui pra mim também. A pergunta é assim... Qual é o impacto da pornografia? Porque, assim, o meu amigo, às vezes, ele tenta ver alguma coisa, assim, pra ver se dá uma aliviada antes de entrar no jogo, pra jogar. E esse meu amigo percebeu que não serve pra nada, entendeu? Que só, na verdade, não teve praticabilidade nenhuma, né? Então, qual é a pornografia? Pornografia tem dois lados. Um lado bom e um lado ruim. O lado bom é usar a pornografia a teu favor. Que é o quê? Tá? Aquela pornografia que você pode imaginar junto, que você vai criar, que você vai ter... Participação. Aquela que vem pronta e com estímulo forte, não. Então, vem pronto um vídeo. Que o estímulo é muito forte, um estímulo muito doido. Muito intenso. Ou muito intenso. Que não vai reproduzir na tua vida sexual isso nunca. Mesmo que seja uma fantasia, ela pode ser mais forte. O que não pode é você condicionar um único estímulo forte na sua vida. Que ele não vai reproduzir. Então, vai ficar uma lacuna entre o teu estímulo forte e a tua realidade. No teu dia a dia. E isso vai criar uma disfunção no meio. Então, pra gente não ter problema, tá? Sim. Contos eróticos, romance erótico, podcast. Tem vários. Podcast erótico? Erótico. Tem vários. Tá? Bem legal. Não vem com essas ideias aí, não, Renato. Vem, não. Os meninos aqui não querem fazer, não, gente. Mas, assim, ó. Imagina aqui. Então, só homem aqui. Mas, assim, é muito legal. Então, assim, só vídeos. Só vídeos de porrada, assim, aqueles vídeos de pancada, não. Tá? Eles não erotizam. Por quê? Porque só a visão. Você só trabalha a visão. Você não tem que imaginar. Então, o que nós estamos tendo de disfunção e problemas hoje? A meninada, a meninada que a vida inteira, desde o dia que começou a se masturbar, só se masturbou com vídeo. E aí, eles abrem três, quatro vídeos ao mesmo tempo. Ô, louco. Com estímulos variados. Cheguei nessa. Tá? E aí, o que que acontece? Eu vou ser um pouquinho mais velho. Mas, o que que acontece? Tô chamando de velho. Nem tanto, nem tanto. Não, não. Mas, a gente já é de uma geração que não foi assim. Não tinha X vídeos, tá ligado? Não era X vídeo o dia inteiro, né? O meu era assim, eu vi um... Não, o meu não. O meu amigo era assim, ó. Ele via uma menina de biquíni na praia, dele ficava, meu, coisa mais bonitinha. Ele guardava. Tinha que gravar na imaginação. Na época da internet, né? Isso! Pô, eu tinha que guardar, lembrar. Na época da internet de escada também, né? É, exatamente. Não, baixou o peito, já tava lendo. Apareceu a teta, nem percebi o resto. Mas era muito melhor, tá? Porque você tinha que imaginar. Essa função que a gente faz, e tem exercícios hoje que eu tenho que dar pros caras, de todas as idades, cara. De todas as idades eu tô dando esse exercício. E essa é uma dica que eu dou lá também no aplicativo. Vocês vão aprender lá. Que é legal, entende? Você deve procurar ler contos eróticos, romance erótico, coisas que você tem que imaginar. Antigamente tinha aquelas que tinha só as fotinhos assim, bem... Não era aquela coisa explícita. Você tinha que ficar imaginando as historinhas. Tinha fórum da Playboy, da Eliella, da Sexy. Tinha fórum. Fórum era os contos. As historinhas. Aquilo lá é o máximo. É o máximo. Então, assim, até eu tenho um ex-paciente meu também, igual eles, mas um ex-paciente meu que escreve contos eróticos. De tanto que eu falei pra ele, cara, não existe contos eróticos pra homem. E é importante ter. Porque uma das coisas que eu falava, vai acessar lá, tem um milhão de contos horrorosos na internet, você vai achar uns 10 bons. Então, assim, é difícil conseguir contos eróticos bons. Verdade. A gente tentou também pra deixar bastante contos pro pessoal, porque é uma dica, tá? Então, essa é uma boa pergunta que teve aí. Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta aqui. Ah, eu achei que o Tiago tá tomando café. Não é café, não. É cachaça. É cachaça mesmo. Vou fazer o jabá, essa aqui é a cachaça da Alumínio São José. Grande. Conemoração de 20 anos, né? 20 anos da Alumínio São José, isso aí. Olha só que legal. Muito bom. Envelhecida 10 anos em Barril de Carvalho, não é pouca coisa. É, tu vê. A última pergunta da Stéfano ali, ó. Por que os homens não se abrem com as parceiras quando estão com esse tipo de problema? Imagino que ser muito frustrante pra parceira também. É, também. É frustrante pra parceira. E muitas vezes o homem não fala, ó, tô com essa disfunção. E, na verdade, ele não tem culpa. Entendeu? Não adianta culpar ele. Mas por que eles demoram tanto pra procurar ajuda? Porque ainda existe muito preconceito e tabu. Então, assim, se um homem com uma disfunção erétil leva 5 anos impotente, sem levantar, brocha, pra procurar ajuda, e o ejaculador rápido e retardado leva 10 anos, cara, você imagina quem tá com esses caras ali vivendo essa angústia e ele? Não é só a dor da parceira, eu digo a dor dele. É uma angústia. Imagina, todo dia, cada vez que tem relação a essa dor, essa angústia, essa frustração, é muito difícil, cara. É muito doído, é muito feio. Só deixa eu voltar um pouquinho ali, então. Tu falaste que já tem os ejaculadores de nascença, né? Isso. E os que não são, quais seriam os motivos a levar a ser um ejaculador precoce? Ansiedade elevada, né? Insegurança sexual, que faz esse cara querer correr, né? Achar que... Desinformação. Desinformação. Desinformação total, porque, na verdade, se ele aprende a preliminares, a se leve na preliminar, a descontrair na preliminar, ele vai sempre melhorar. Então, muita coisa que ele acha que ele viu em filme, que tá errado, entendeu? De que ele vai... E só ele, sozinho, vai resolver o problema. Não vai resolver, às vezes, a mulher dá orgasmo pra mulher. Aprenda aqui. Vocês não são responsáveis pelo orgasmo da mulher. Vocês podem contribuir pro orgasmo feminino. Repita, por favor. Opa! Tá? Vocês não são responsáveis pelo orgasmo de uma mulher. Que baita corte agora, hein? É... Se uma mulher não quiser ter orgasmo, vocês podem virar ela de ponta cabeça, que vocês não vão fazer, tá? Então, assim, mulher precisa se conhecer. Ela precisa saber aonde ela gosta, como ela gosta. Primeiro porque vocês não têm vagina e nem têm clitóris. É. Então, assim, como que vocês sabem o que é mais gostoso? A mulher precisa se conhecer e precisa falar pra gente também. Isso. Exatamente. O casal que tem que se comunicar. Exatamente. Na verdade, eu tô pensando aqui, os dois têm que treinar, né? Aí o ala do jogo vai ser excelente. A gente se comunicar com ela, tu gosta. Eu digo que... A gente não tem um mapa, não é? Não tem um mapa. Não tem um mapa aqui. Não. Não vem com mapa. Não vem. Não vem com manual de instrução. Pois é. Então, e cada mulher sente diferente da outra, gente. Então, não adianta. Às vezes o clitóris assim é mais gostoso. Ah, assim é mais gostoso. A pressão não é assim. Ah, tem que pegar de leve. Ah, não tem uma que gosta mais assim. Tem uma que sente mais rápido. Então, assim... Tem que começar devagar e depois ir rápido. Isso. Muda a intensidade. Isso. E o clitóris é algo enjoado, gente. O clitóris é algo enjoado. Mulher... Ó, presta atenção. E tem gente que gosta de coisas estranhas também, né? É. Mas o órgão sexual... Vamos entrar que vai ser difícil. Mas o órgão sexual mais importante... O órgão sexual mais importante de uma mulher chama clitóris. Sim. Eu vi que tinha uma pergunta ali da Renê. Do Renê. Gostaria de saber... Gostaria de saber... A internet referiu os problemas sexuais e masculinos. Referiu muito. A pergunta é se... A facilidade do acesso à pornografia... É, falando do acesso mesmo. É aquilo que a gente tá falando. Que na minha época eu tinha que imaginar. E hoje eu tenho muita pornografia de qualquer lugar. E aí o que que acontece? É uma distância muito grande entre o que se vê e o que se faz. Entende? Porque as mulheres não vão ter aquela reação. Elas não vão fazer aquilo que o filme disse. Elas não vão se ver. Então assim, nós estamos falando de casal heterossexual. Mas nós podemos falar de casais homossexuais. Pois é. Homofetivo. Eu ia perguntar isso. Homofetivo. Bom, eu sou hétero, né? Tá. Eu sou hétero. Mas assim, o aplicativo ele também comporta esses tipos de pessoas que têm... Homofetivo? Outras mentalidades, homossexual, poligamia, pansexual... Olha, eu acho que se você melhora a tua performance sexual de um modo geral... Em qualquer jogo. Você vai jogar em qualquer lugar que você... O aplicativo trabalha com o pênis e o homem. É isso. É, o homem. E com as relações dele. Ou seja, porque a gente orienta todo o resto. Como que deve ser a masturbação? Como que deve ser as relações? Como que ele deve proceder? Tudo a gente orienta. Tá tudo lá. Tem aulas pra tudo. Entendi. Comporta. Mas assim, o foco, ah, é o homem heterossexual? Não, é o homem, né? Esse homem, ele melhorando a condição sexual dele, a segurança, a tranquilidade, a paz que isso traz. Ele vai, não importa onde. Eu tenho vários casais homoafetivos que foram meus pacientes e que são meus pacientes hoje e que se privilegiaram e que ganharam com isso. Porque sim, da mesma forma, gente. Da mesma forma, já colou muito rápido. Da mesma forma, não tem tesão. Da mesma forma, o desejo está baixo. Essa é uma disfunção também muito séria, tá? Falta de desejo. A geração de vocês está transando muito menos que as gerações passadas. Muito, mas muito menos. Quais são as estatísticas médias hoje em dia? Não, é muito sério o que eu estou falando para vocês. Eu acho que a água está fechada. Pode ser. Pode ser? O Renan nunca bebe água mesmo. Só cachaça aqui. Cerveja e tem cachaça. Ó, tem uma pipoquinha aqui também, a exclusividade do mini mercado Brisa também, quem quiser. Essa aqui é de caramelo aqui com paçoca. Está uma delícia aí. Pô, e o Brisa é bom, né, cara? O Brisa é top. É espécie, cara. É a organização ali do Campinas. Isso, tem o de Campinas, tem o do Cobrasol também, tem no Shopping Itaguaçu, cara. E o preço é bom, velho. O preço é bom. Isso aí. Obrigado, obrigado, tá, ô Brisa. Mini mercado. Mas está aí. Tem que vender a cachaça alumínio São José lá, Brisa. É, tem que levar para lá. Ah, eu estou vendo que o Thiago gostou, hein? É, é boa. Eu falei que é boa, né? É tipo... Olha o que diminuiu a cachaça. Estava aqui, ó. Estava aqui, ó. Tira de perto do Thiago. Bom, mas é... Então serve para tudo. Desde que você melhore a tua condição, você vai usar onde você quiser. Eu digo assim, ó. Gente, o que eu vou te ensinar é dirigir o carro, tá? No começo você vai ficar com um pedal assim, um pedal assim, você vai pegar o jeitinho. Chega uma hora, está condicionado. Você não vai pensar. Interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Você nunca mais vai pensar, tá? E aí o que você vai fazer? A estrada é você que vai escolher. Não me interessa a estrada que você vai colocar no carro, mas você vai saber dirigir. É isso que eu te ensino. Eu vou te ensinar a dirigir esse carro. Então, e é isso mesmo. Às vezes quando eu faço a comparação, porque brinco sempre com eles assim, adianta tu colocar gasolina azul num carro com a bateria descarregada? Não. Então muitas vezes você está lá metendo um remedinho, tá? Sim. Não entendi o azul. Eu dava gasolina azul. O que que significa? Você vai botar lá uma gasolina azul e o carro está com a bateria totalmente descarregada, quase queimando a partida do carro. Então o que que você vai fazer? Você vai começar a forçar. Pega no tranco, vai lá, afoga no meio do caminho. Pega no tranco, afoga no meio do caminho. Esses caras vêm me procurar. Tô broxa, tô broxa. Cara, o que que você está fazendo? Você não tem concentração nenhuma mais. Você não tem mais erotização. Você perdeu isso, porque tu ficou, sabe, fazendo tudo errado. Porque o ejaculador rápido, ele cria métodos, métodos errados. Pra alongar. Pra tentar prolongar. Desvia pensamento. Pensa em desgraça. Pensa na avó de calcinha. Na avó. Pensa no dinheiro que tá faltando. Vamos parar um pouquinho. O problema é o cara pensar na avó de calcinha e ficar com tesão aí. Fudeu. Aí, cara, vai... Aí, com o tempo, com o tempo, durante o começo dá certo. Isso dá muito certo no começo. Por isso que eu digo, todo ejaculador rápido ou precoce, ele cria problema. Ele cria um método errado. Mas é o método dele. Durante anos ele leva assim. Primeiro, ele fala assim, a primeira é pra mulher, a segunda é pra mim. Tipo assim, eu dou duas. Chega uma hora e ele não vai dar a primeira, cara. Aí eu dou três. A primeira é pra mim, a outra é pra ela. Ferrou. E essas técnicas, elas são muito difundidas na internet, né? Muito. Tipo, desvia pensamento, cara. Pensa em coisa ruim. São essas que eu tava falando sobre... Faz paradinha. Stop, start, squeeze. Sobre, né? Comprime a glândula. É, o que eu sou muito, tipo, pressionar aqui a parte embaixo aqui do... Para, pelo amor de Deus. É a parte entre o ânus e o... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É aquela parte entre o ânus e o... Acho que é... Não, pera. Não, não. Qual é aquela região? A zona neutra ali, a zona neutra. Assoalho pélvico. Assoalho pélvico. Para com essa porcaria, tá? Primeiro porque todo homem, quando tá perto, quando conforme... Homens e mulheres, quando conforme vão ficando excitado, contrai naturalmente o corpo. Isso é automático, isso é orgânico, isso é fisiológico, isso é incentivo, tá? Então, qual é a função? Existe um exercício que eles ensinam na internet, que chama exercício de kegel. Exercício de kegel pra mulher. Que é assim, ó, segura o xixi rápido, solta. Rápido, segura o xixi, solta. Segura o xixi, solta. Esse exercício chama exercício de kegel. Eu quero que desenvolveu esse exercício. Que é pras mulheres trabalharem a musculatura. Que foi, depois, falado que isso é pompoarismo. Então, vamos lá. Não existe pompoarismo pra homem. Pompoarismo pra homem é pra ferrar com o homem. Então, assim, não façam isso. Pelo amor de Deus. Os caras vêm pra mim já condicionados a contrair músculo. Quanto mais você contrair, mais você acelera o gráfico. Mais você acelera a sensação e você vai perder. Se você passar do ponto, tem um ponto que chama ponto 90, que é um ponto que eu desenvolvi, um gráfico que eu desenvolvi. Certo. Se você passar desse ponto, você entra numa coisa que chama inevitabilidade ejaculatória. Nem super-homem no mundo segura nada aí. Tá? Nem o Tiago nos tempos áudios. Então, assim, o que que acontece aí, tá? Quando você passa pra lá, você tem duas situações que acontecem com você. Ou tu brocha, ou tu goza. Ah, é, brocha. É, brocha. Por quê? Porque teu cérebro entendeu que tu gozou, mas tu não gozou. Mas pro teu cérebro tu acionou. Olha. Então, o que que esses caras tão fazendo aí na internet? Falando pros caras, ah, vamos, contrai. Quando você contrai, você aciona. E aí você respira, respira, para, para, para. Cara, ninguém para no meio da relação e vai respirar e parar e fazer. Não, isso não existe. E eu vi que isso nunca vai funcionar. A técnica, essa é uma técnica americana, tá? Que foi desenvolvida lá naquela época, sim. E pros americanos, sim. Mas pro Brasil, não. Funciona. E mesmo que consiga parar, no momento que volta, já volta direto. Você já acionou. Então, quando você acionou, teu cérebro tem duas opções. Ou ele entra, ele vai fazer você descansar o pênis, relaxar, por quê? Pra ele, você já ejaculou pro teu cérebro. Não emitiu. Você acionou, mas não emitiu. Entendeu? E aí, o que que acontece? Tu perde. E aí, tu confunde isso que tu abrocha. E não tu abrocha. Ou, você dá mais uma mexidinha e ejaculação vem. Ferrou, cara. Isso não é seguro. Aí, isso é desespero. Isso não é técnica. Isso é desespero. Entendeu? Então, isso é coisa que ninguém estudou. Eu estudei durante 40 anos. Só isso. Eu só faço isso o dia inteiro, todo dia na minha vida. Sabe? Então, assim, os caras vêm me dizer que contra os resíduos de Kegel. Kegel foi uma pessoa maravilhosa, um sexual, um terapia sexual, médico, e que desenvolveu. Mas não tem. Não vamos entrar no mérito da questão, né? E... Me fala. Tem uma dúvida aí, Renan? Não, não. Não, eu tinha uma sobre a vasectomia. A vasectomia, ela interfere no desempenho sexual ou não? Nada. Absolutamente. Nada? Absolutamente. Não, nada, gente. Pode. Fica tranquilo. Pode fazer. A única coisa que ela faz é tirar o espermatozoide que vai ligar com o teu sêmen. Aham. Tá? Então, assim, não tem absolutamente nada. Mas o gozar é igual. Uau. A mesma quantidade. Tudo igual. A gente pode voltar aqui pra falar de quantidade de ejaculação, que é legal. Você sabia que você ejacula uma colher de sopa? Rasa. Eu só ouvi falar, eu nunca medi, assim. Ah, não é uma colher de feijão? Você ejacula uma colher de sopa rasa. Mas eu não. Depois a gente fala que tem gente que acha que não tá ejaculando a quantidade necessária. Mas isso também é outra coisa. É falta de líquido, às vezes, tá? Então, é. Tomar bastante líquido, então. É. Vou falar pro meu amigo que toma bastante líquido. Isso. Mas a gente tava... Mas você tava me falando da vasectomia. Não tem absolutamente nada a ver, tá? A vasectomia pode fazer, não interfere na questão sexual. Mas nós temos que pensar em algumas coisas aqui importantes, gente. Sexo é o quarto indicador de qualidade de vida. No mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde. Não sou eu que tô falando. É o quarto indicador de qualidade de vida, tá? Então, assim. Família, trabalho, lazer e sexo. Tá? São os quatro pilares. Se esses quatro pilares estiverem em pé, trabalhando entre eles bem, você vai viver no mínimo 20 anos a mais do que tua última geração. Então, qualidade de vida... Não adianta tu ter 90 anos e estar numa cadeira de roda. É. Ter 90 anos e estar impossibilitado de fazer qualquer coisa. Então, hoje não. Hoje a gente sabe que você vai viver muito mais, então você tem que viver com qualidade. Então, sexo, ele é fundamental. É saúde sexual. É qualidade de vida. Pesquisas mundiais mostram o quê? Se você tem sexo pelo menos duas vezes na semana, ou se masturba duas vezes na semana, você evita em 42%, as últimas pesquisas americanas, é problema de próstata e problema cardíaco. Você elimina. Você adoece 26% menos por ano. Só se tiver essa frequência de duas vezes por semana. Pelo menos duas vezes por semana. Pelo menos, então se fizer cinco, crédito. Não há crédito. Não tem exagera. Ah, mas muito legal. Teve uma pessoa que pediu pra mim falar disso. O que é muito e o que é pouco. O que é muito? Tá? Muito. Se masturbo muito. Eu transo muito. Eu sou obsessivo. Desde que você não seja obsessivo. Se é obsessivo, é muito. Você só faz isso e só isso te dá prazer? É muito. Tá? Se você não tem outros prazeres na vida, isso é muito. Agora, o que é pouco? Tá? Bom, nunca faço. Não tenho vontade, não tenho desejo. Então, o que é disfunção? Falta da função. Por dor, desconforto, falta ou excesso. Tá? Qualquer dessas coisas, você tem que se preocupar. Procura um médico e procura um tratamento adequado. Então, assim. O que é muito? Eu só faço isso na minha vida. Eu não trabalho, não trabalho. Tipo, vivo pra isso. Vivo pra isso. Só vivo pra isso. Só penso nisso. Tem o cara que fala, ah, eu bato cinco por dia. Claro, minha filha, você não faz mais nada, né? Ah, não. Na adolescência até é normal. É que não fazia mais nada mesmo. Não, exatamente. O cara, eu tinha a tarde inteira lá. Nem estudar. Nem estudar, sabe? Então, assim. Estudar anatomia. Era terrível. Mas, assim. Então, pelo menos duas vezes por semana, você melhora muito a tua qualidade de vida. E a gente hoje está vendo o quê? Jovens, adultos jovens. Jovens, adultos jovens. 20, 25, 30, 35 anos. É uma geração que está transando muito pouco. É uma geração que, sexualmente falando, está desprovido de sexo. Entendeu? E isso vai dar problema lá no futuro. Lá no futuro, eu tenho certeza. Eu falava há 20 anos atrás, gente. Gente, a disfunção, lá daqui 20 anos, 30 anos, vai ser falta de desejo. Falava isso. Eu falei, grava isso que eu estou falando aqui. Porque lá na frente nós vamos ver se a história acontecer. E o que causa isso, doutora? Trabalha demais. Aí me perguntaram, é isso que eu ia entrar. Mas não tem fatores culturais também? Não, tem. Não, tem assim, ó. Fatores culturais, tudo bem. Você pode ter uma disfunção. Você pode ter um problema. Incentivos. Ah, você pode gostar do que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Aí, quando tem muita opção, opção de tudo demais, assim. Não dá uma perdida, assim. É a quinta preocupação de sexo, é a quinta preocupação hoje. Não deveria ser, tá? Na minha geração, era a primeira preocupação. Sim. Na minha época. Minha geração só pensava em sexo. A geração da pílula, de que eu sei, não. A geração de tudo. A geração que criou essa história, né? Mas vamos lá. Mas a de vocês é a quinta preocupação. Essa meninada agora... Esse sexo daqui... Engraçado, né? Então é muito, muito pouco. Geneticamente, a gente é feito pra sobreviver e procriar. É. Mas o que vai acontecer com essa turma, tá? A erotização tá sempre muito baixa. Ele vai pensar em sexo muito pouco. Ele vai pensar em sexo cinco minutos antes de transar. Então ele tá com o quê? Bateria descarregada. Descarrega a bateria. A bateria descarregada não deixa você ter impulso sexual. Desejo, tesão. Tá? Então, o sexo é quanto mais tu faz, mais tu quer. Quanto mais você faz com qualidade, mais você quer. Quanto mais você pensa em sexo também, né? Quanto mais você pensa, mais você movimenta esse conteúdo sexual. Você tem uma memória sexual. Existe uma bateria aqui dentro que grava as experiências positivas. E que elas vão fazer o quê? Um impulso pra que você tenha novas experiências positivas. E que você queira ter mais sexo. Então uma coisa leva a outra, entendeu? É um ciclo. E o que tá acontecendo com essa meninada? Tá lá. Comendo, eu digo o quê? Comendo luz, meu marido que brincava com os meninos. Tá comendo luz? Porque eles ficavam no celular. Tá comendo luz. Agora eu brinco com ele, que ele que tá comendo luz, porque ele vinha no WhatsApp. No WhatsApp direto. Vamos fazer uma reclamação dia dos namorados. É, dia dos namorados. É, isso aí. Mas assim, essa meninada fica lá. Às vezes os dois tão num celular aqui, um do lado do outro, respondendo e-mail, fazendo o quê? Vocês viram que estenderam o trabalho. Você estenderam o trabalho pra casa, você não tem limite pras coisas. Então alguém me disse, ah, mas até onde o trabalho complica a sexualidade, é onde a sexualidade complica o trabalho. Tá? A sexualidade só complica o trabalho se você só pensa nisso. Não trabalha. Agora o trabalho complica a sexualidade. Ah, por quê? Porque você tem que saber dividir. Tá? Então assim, cheguei em casa, desliguei. Aham. Desliga literalmente. Tem que desligar literalmente. Tá? Ah, bota lá um sinal de que às oito horas eu tenho um programa pra ver. Eu tenho um podcast das dezenove horas pra assistir. Sim. Ótimo. Bota lá um. Ah, das dezenove às vinte eu vou ficar ligado. Eu daí desligo totalmente. Por quê? Porque vocês vão até onze e meia-noite. Vão dando uma esticadeira, só vou ver mais isso, só vou ver mais isso. Quando você vai pensar em sexo, o outro tá dormindo. Aham. Quando você lembra do sexo, você já tá cansado, cara. Você tem que acordar no outro dia. E essa geração tá assim. Ela não para pra sexualizar. Então tá sexualizando muito pouco. Lá na frente nós vamos ter o reflexo disso. Anota o que eu tô te falando, anota o que eu tô falando aqui. Porque nós vamos ter um reflexo pior do que nós estamos tendo. Que é a falta de sexo. Mas tem regiões do mundo já que estão com problemas de reprodução mesmo. Exatamente. Porque não transam. Porque não transam. Tem vontade de transar. O Japão tem esse problema grave, isso, né? O Japão tem isso. Eles trabalham demais. O Japão, então. Eles trabalham demais. O tempo todo trabalham. Eles não têm contato com o sexo assim no... No trabalho. É. Ou sexo oposto. Isso. Eles não trabalham com o sexo oposto. Eles não vivem essa coisa de que... Entendeu? De você erotizar. E outra. Meio que o sexo vira mais uma formalidade. O que aconteceu também com a pandemia? O resto, o sexo restrito. O sexo ficou restrito. O trabalho ficou restrito a um ambiente mais particular. Poucas pessoas. Não tão interativo. Não há tanta interação. Então, assim. Gente. Vamos erotizar na academia. Vamos erotizar na rua. Vamos erotizar. Não quero que... As mulheres não estão mandando paquerar. Não estão mandando sair com ninguém. Não estão mandando transar. E não estão mandando... Mulheres erotizar com o seu marido, hein? Por favor. Erotizar aí. Fica a dica, Danis. Eu fico preocupada. Primeiro campeonato de punheta. O que que é? Não dá que ver essa daí. Primeiro campeonato de punheta. É a etapa várzea grande. Traga seu pau limpo. Olha aqui, ó. Gozo rápido. Gozo mais longe. E gozo com mais esperma. Cara, tudo que a gente tava falando aqui. As três modalidades. A fomásia é grande. De várias etapas. Imagina o cara aqui com camiseta. O cara que criou isso, hein? O cara que criou... Prefeitura Municipal. Não, isso é mentira. Isso aí deve ser... É de 2015. Isso é piada. Isso é piada. Não, assim. Mas o cara que criou... Não pode, né? Ou que pratica pouca masturbação. Tem melhor desempenho sexual. Não. Se as coisas são muito mais liberais hoje em dia, então por que as gerações transam menos? Exatamente por isso. Porque trabalham demais. Exatamente porque ficam muito conectadas o tempo todo. Ligadas. E não se conectam. Não falam. Não trocam. E assim... Eu falo durante o dia. Você lembra de mandar uma mensagem para a tua mulher? Estou gostosa. Estou com tesão. Não lembra. Ela anda até brigando comigo, doutora. Você não está fazendo isso ou você está fazendo demais? Porque eu estou trabalhando... Não, eu estou trabalhando demais, doutora. Estou trabalhando demais. Está vendo? Eu estava falando. Eu falei lá no nosso anúncio. Chega uma idade que o trabalho começa a dar prazer e o prazer começa a dar trabalho. Começa a dar trabalho, exatamente. Aí chega uma idade que o trabalho começa a dar prazer, né? E o prazer começa a dar... Exatamente. Daí a Carol até me perguntou. Se mais você vai falar disso, eu quero saber. É realmente, gente, ter uma idade. Não é uma idade. É que às vezes você se dedica tanto e está numa fase tão produtiva da tua vida que você não se dá conta de que você está trabalhando demais, sabe? Então, você está trabalhando, você não está vivendo e trabalhando, tá? Você está trabalhando e vivendo muito pouco. Então, assim, que horas? E ela tem razão, tá, Tiago? Ela tem razão. Tem total razão. Na verdade, isso é o grande problema que eu acho da vida de hoje. É o excesso de boleto e carnê. Né? Quem... Isso eu não conheço. Não sei se tem alguma correlação sobre isso, mas problema financeiro, problema... Gente que gasta demais ou que é desorganizado com a sua vida financeira... Sofre, né? Sofre mais. Sofre. Tem um estresse, né? O estresse. Esse estresse... A pressão, né? É outra coisa. Pressão. Pressão, estresse, tá? Então, assim, isso também diminui muito a vontade, o impulso sexual, o desejo. Até o sexo com hora marcada trabalha muito, né? Pelo amor de Deus. Quer falar disso? Eu quero falar disso. Eu quero. Vamos falar como é que é o sexo... Pênis não tem calendário. Pênis não tem botão. Não tem reunião. Pênis não tem pênis, gente. Pênis. Entende? Não é pênis. Eu tô falando mal geral, tô falando generalizando. Mas eu tô falando do pênis porque... É o assunto central. É, o assunto central. Mas vamos lá. Tá. Não tem calendário. Não tem relógio ponto. Não tem que marcar dia. Não tem que marcar hora. Tá tudo errado. Ah, lá em casa é domingo. Ferrou, cara. Vai ter um domingo que vai chegar tua sogra. Vai ter um domingo que você não vai poder. Vai ter um domingo que você vai dar gripado. Se você marca dia, você vai broxar. Com certeza. Vai chegar uma hora. Outra coisa. Tá cansado, vai dormir. Tá com fome, vai comer. Sexta-feira à noite, então, depois de uma semana inteira de trabalho. Cara, cansado, depois de ler deprê a sexta-semana, vai ser puxada. Devia ter um negócio, gente. Devia ter um negócio que tivesse assim, ó. Sextou, não transou. Sextou, vai pro barra. Não pra cama. Não pra camiseta. Vai pro barra, não pra cama. Sextou, não transou. Sextou, eu queria olhar. Vamos fazer essa camiseta, Thiago. É dia de bar, não é dia de motel. Thiago, vamos fazer essa camiseta. Sextou, não transou. Esse é o desíduo. Vamos botar. Sextou, não transou. Tá, escreve. Tá, isso seria algo que você deveria passar. Vai, vai, vai descontrair, vai sair com um amigo, vai bater papo, sai pra um jantar com outros amigos, outros casais. Vai pra, sabe? Menos transar. Por quê? Porque gera um compromisso. Os caras ficam sexta... Hoje é sexta-feira, tem que acontecer, tem que acontecer. Os caras vão lá e mexem, a gente é caixa, bebe até não querer mais. E atrapalha, né? Atrapalha muito. Depois eu vou explicar por quê. Uma quantidade é legal. Passou daquela quantidade, você começa a tua sinapse ficar muito lenta. A gente já entrou na cachaça. Mas aí, cestou, já tem cachaça. Cestou, cachaça, nós já entramos nessa história. Mas assim, por quê? Porque não tem um botão que liga e desliga apenas, tem um botão. Hoje cestou, ligou o botão. É isso, cara. Primeiro você descansa. É igual marcar motel também, né? Marcar motel é uma parada, tipo assim. Cada caixinha tem que fechar. Tem que, tipo assim, vamos motel, vamos. Então, o negócio resolve a limpar. Tem que ser misturado. Então, assim, fechou a caixinha do trabalho, abre a caixinha do lazer. Abriu a caixinha do lazer, vai abrir a caixinha do prazer. São caixinhas diferentes. Então, não adianta tu querer misturar essas caixinhas. São gavetinhas que você vai abrir diferente. Então, na sexta-feira, cara, abre a caixinha do lazer. Que vai vir a caixinha do prazer. Automaticamente. Mas, primeiro, abre essa caixinha. Isso que os caras não fazem. Os caras saem, bebem, perfumam todo, saem correndo do trabalho. Nem desligou, tá lá ligado, respondendo coisa. E tá lá bebendo pra poder chegar perto de... Cara, ferrou. Sabe? Você, eu digo que... Esse negócio de levar problema do trabalho pra casa também... Outra coisa. Tudo que tá na vertical, termina na vertical, gente. Nada horizontal. Horizontal é horizontal. Problema aqui, não. Sabe onde que dá certo? Só em música sertaneja. Que dá certo levar problema pra cama. Levar problema pra cama, briga pra cama. Arrumar briga na cama, só em música sertaneja que dá certo. Não, aqui não dá certo. Aqui não dá certo. Não faça isso, por favor. Eu sempre pensei, vocês estão mentirosinhos nessa parte aí. Porque esse negócio aí que na cama, não sei o quê... Arruma na cama? Tá ferrado. Deixar pra arrumar na cama, você tá ferrado. Não faça isso. Não, aqui vai a dica. Vai a dica. Mais a questão da bebida, voltando lá na cachaça... Por que a doutora tá olhando pra mim e não tá falando isso? Tu já bebeu bastante. Acabei de receber uma mensagem da minha esposa. Para de beber, Tiago. Beleza. Obrigado, amor. Ela tá preocupada com tudo. Eu vou seguir a tua dica. Eu vou seguir, Tiago. Ela tá preocupada com o desempenho. Dia do namorado. Existe um limite, gente, legal, que descontrai, que te deixa bem, que tudo legal. Mas existe uma coisa que se você tá cansado na sexta-feira, você bebeu um pouco mais, a sua sinapse, você tá um pouco concentrado em lazer e sexo. Você já tá com a tua bateria descarregada. Meia boca. Meia boca. Aí, tu vai lá e bebe. A tua sinapse é lenta. Ou seja, a sensação do teu cérebro, até ela chegar no teu pênis... As conexões e tal. E devolver pro teu cérebro essa sensação, ela tem que vir pro teu cérebro. É mais ou menos essa velocidade, gente. O pênis começa a ter sensação. Você começa a ter sensação, teu pênis começa a se encher de sangue. Vai pro teu cérebro, devolve pro teu pênis. Vai pro teu cérebro, devolve pro teu corpo. Isso aqui vai numa correlação assim. O que acontece quando tu bebe? É bem lenta. A sinapse é mais lenta cerebral. Igual quando você bebe e vai dirigir. O que que acontece? Se um cachorro passa na tua frente, até você frear, pensar, o cachorro passou. O reflexo vim pra você frear, você esqueceu de frear e bateu. Por que que você bate quando você bebe? Porque a sinapse é lenta. E por que que você brocha quando você bebe demais? Porque a sinapse é lenta. Então aí, tá aqui a dica. Gente, tem um limite. Aquele limite legalzinho. Quer mandar bem? Bebe água também. Bebe equilibrado. Pode tomar o vinhozinho. O vinhozinho. Não tem problema nenhum. O vinhozinho, pra dar o clima. Sim. Mas tem exagerado. Mas uma tacinha só já tá... Dá, uma duas assim dá. Duas, né? É, mas tem exagerado, né? Meia garrafa. Meia garrafa. Já começa a entrar num campo de risco. Entendeu? Então assim, aí já começa a... Muito. Muito. Isso. É bom você ter lembrado disso. Laércio, aqui pra quem não tá ouvindo a gente, ele aqui... Refaz, refaz a pergunta. É, ele também comentou sobre... Não, a gente tomou em quatro microfones aqui. É o diretor. É, o diretor mandou uma pergunta aqui, boa. É, sobre a questão do cansaço mental e a influência disso, né? Isso. É. Nós estávamos falando. O cara tá super cansado, o cara tá super estressado, tá? E acha que é porque sexta-feira tem que cansar, porque fim de semana tem que cansar, porque a mulher falou, porque alguém convidou ele pra sair. Cara, isso que eu tenho me deixado louca, sabe? Essa mulherada, depois nós vamos falar disso, nós podemos até falar. Eu vou dar uma queixa, vou ter que falar pras mulheres. Solta, solta a mensagem. Mulherada, pelo amor de Deus. Microfone, microfone. Para de fazer pressão, para de fazer pressão nesses homens. Mas assim, vamos lá. O cansaço é algo que faz com que teu cérebro... O teu cérebro precisa poupar você de energia, para não gastar energia. Entenda de uma coisa, não é nem uma disfunção, tá? É uma... Ele vai ter que te poupar. Então ele brocha, você vai brochar para poupar energia. Você gasta mais ou menos 800 calorias, 600, 800 calorias para transar. Tá? Então se você tá muito cansado, automaticamente, o teu cérebro, para te proteger, ele vai falar para você desconectar. Assim como você esquece coisas quando você tá muito estressado. Por quê? Porque é para te proteger. Para economizar energia. Para economizar energia, senão você enlouquece. Então, da mesma forma, funciona a sexualidade. O estímulo sexual... Então o cérebro tem que mandar esse estímulo. Só que o que ele faz? Ele, para te poupar, ele diminui o estímulo. O estímulo vai ser menor e você vai ter que brochar. Ou você... Eu digo... Tem uma coisa que eu falo. E eu vou falar aqui, gente. Eu fiz até um vídeo disso. Porque eu digo que o que não sai pela boca, sai pelo pau. Que é o seguinte. Aquilo que você não falou pela boca. Cara, eu não tô afim. Gente, eu não tô legal hoje. Ô puta, eu tô muito cansado. Aquilo que você não conseguiu reconhecer. Que você não conseguiu falar. Sabe? Porra. Falar para a esposa. Dizem que homem não pode dizer não, né? Ah, pelo amor de Deus. Isso é um preconceito. Um grande erro, né? Esse é o grande erro. Não pode dizer não. Tem que dizer sim sempre. Mas tem uma pressão da mulher assim? Floxo. Não. Pois é. Isso eu quero falar. Não tem. Ah, fala não. Ah, é? Tô com dor de cabeça. Conheço outros que diziam sim sempre. Homem pode ter dor de cabeça? Não. Eu acho o fim do mundo. Mulheres, pelo amor de Deus. Sabe? Você não tá com robô. Sabe que ligou aqui o negócio que é duro. Não tem como. Então assim, primeiro, tá? Tá cansado, vai descansar. Tá com fome, vai comer. Tá com sono. Porque se você tá com fome e você não falou. Ah, tô com fome, vamos comer alguma coisa. Teu pau vai falar por você, cara. Teu pau vai falar. Vai te entregar. Não adianta você comprar o pau. O pau não tem culpa. É aquilo que não saiu pela tua boca. Não tem culpa. Sabe? Não adianta botar peso em cima do coitado que não tem culpa nenhuma. Sabe? Então para com isso. Eu falo realmente, gente, é sério isso. Olha, aquilo que não sai pela boca, isso é um ditado que eu sempre falei pros meus pacientes. Ah, não falou. Não falou que tava cansado. Não te respeitou. Não respeitou você que você tava estressado, tava nervoso, tinha brigado no trabalho, tinha feito, passou por um estresse danado e foi lá tentar transar com a menina porque ela queria. Se ferrou, não se ferrou? Se, eu digo brinco, eu posso falar uma palavrão? Claro. Se fodeu, mas não fodeu. Aí eu digo, ah, é, se fodeu, né? Bem feito. Não fodeu. A única vez que eu brochei na minha vida foi por causa disso aí, cara. Como assim? Tipo assim, tu tava cansado e não falou? Porque ele não falou. Semana de prova da faculdade, assim, da engenharia na UFSC, né? Ali, aí, sexta-feira era dia dos namorados, cara. E eu não disse não, eu tava acabado, eu só queria dormir. Não, e sexta-feira é um dia ruim mesmo. Agora que eu tô conversando com vocês aqui, eu tô querendo a conclusão. Eu tô cansadaço, eu tô cansadaço, velho. Sábado de manhã tá chegando. Toda sexta-feira eu tô quebrado, velho. Meu Deus, velho. Reconhece isso, gente. É verdade. Eu queria que os homens aprendessem isso e reconheçam isso. Sextou, não transou. Sextou, não transou. Sextou e cachaça, pede uma pizza. Cachaça, pizza. Vai pro bar, entendeu? Vai dar risada. Vai dar risada. Todo mundo que... Vai transar no sábado de manhã. Todo mundo sem pressão de sexo nas sextas, é isso aí. Não, eu acho que tinha que proibir, cara. Eu falo que tinha que ter... Eu gostaria que proibisse esse negócio, viu? Eu ia me sexo na sexta-feira. Eu acho que você tem que tirar, sabe? Abrir a gaveta do lazer pra depois abrir a gaveta do prazer, cara. Não dá certo isso. Boa, boa. Eu vejo isso no meu consultório o tempo todo. Eu vejo isso na clínica. Eu vejo isso no dia a dia. Então, às vezes, você está empoderando os homens. Graças a Deus. Eu acho que eu tenho que empoderar mais homens ainda. Pra que eles ensinem as mulheres que eles têm desejo, que eles têm vontade, que eles têm que ser respeitados. Que a vontade deles prevalece, sim. Sabe? E que o desejo deles também é importante. Então, assim, eu acho muito importante que os homens primeiro aprendam a se respeitar. No seu desejo, no seu cansaço, no aquilo que ele quer de fato. E consiga passar isso pras pessoas que ele está relacionando. Homens e mulheres. De um modo geral. Mas tem que dizer pro parceiro ou pra parceira que você... O que você está sentindo? Aquilo que você não sai, não vai sair pela boca, vai sair pelo teu corpo. O teu corpo vai falar por você. Talvez a melhor dica do dia, hein? Anota aí essa aí também, ô, Alex. Talvez a melhor dica do dia. O homem com total controle, então, a fama dele é espalhada facilmente? A fama dele é espalhada facilmente. Ah, isso foi bom se lembrar. Tem uns pacientes que falavam assim... Meu Deus! Eu virei uma máquina sexual. Teve um que o pai veio no meu consultório, marcou uma consulta, nunca me esqueço disso. Marcou uma consulta e veio no meu consultório falar o seguinte. O que você fez com o meu filho? O senhor não fez nada com o teu filho. O que você fez com o meu filho? Meu filho agora está trazendo para a cidade inteira. Ele engravidou duas... O cara era prefeito da cidade, cara. Ele engravidou duas meninas na cidade. O cara veio acabar comigo. Eu digo, olha, o seu filho ficou bom, graças a Deus. Ele tinha uma disfunção e está ótimo. Deixa ele tocar o... Qual o meu problema? Ele se cuidar, só isso. É, ele tem que usar a camisinha e tal. Não, usar a camisinha. Só isso, mais nada, tá? Então, deixa lá. Agora veio também, eu nunca me esqueço disso, um cara tinha setenta e poucos anos. E foi meu paciente. O cara começou a transar com todo mundo. Setenta e poucos anos? Eu ia chegar nesse ponto. Você que tem setenta e poucos anos. Pode vir. Vai no Amamos Luce. Vai no Amamos Luce. Imagina. Arroba Amamos Luce. As véias correndo atrás, né? É, as véias. Sabe o que tá corocha? Amigo secreto, vai dar um Amamos Luce pro Amigo secreto. O Osmovinha correndo atrás do véio. Acheio. E aí, gente, as filhas vieram no meu consultório. As duas filhas. O cara ia... Tava transando com todo mundo. E que ele ia acabar engravidando alguém. E que ele ia ter que dividir herança. Porque ele era viúvo. E o cara tava, claro. E ele falava assim, mas eu namoro mesmo? Eu quero namorar, eu tô bom, cara. Eu tenho que aproveitar agora. Eu tô ótimo. A minha vida tá maravilhosa. E vieram as filhas. Chegaram no meu consultório. O que você fez com o meu pai? Meu pai tá um tarado. Meu pai tá um tarado. Então, assim, entenda que, tá? Eu acho que voltar à função. E você ter prazer nessa função. Poder viver essa função intensamente. Isso não tem preço, gente. É uma qualidade de vida que não tem... Sabe? Isso é outra vida. Eu acho que... O cara vive muito mais. Isso, é isso que eu falo. O cara se sente vivo, né? Olha, diminui a depressão. Nós estamos aprovados, tá? Casais não se separam. Nós diminuímos totalmente a depressão. Evita a depressão, tá? Diminui a ansiedade. É que, como eu falei, é... A gente é feito pra sobrevivência e procriar. Então, a gente tem um certo compromisso com o sexo muito forte. Se o sexo for um problema, já é um problema muito grande pra gente. E se a gente livrar desse peso do sexo... Nossa, tá... Mas tu acha que o sexo primata não é um negócio mais... Tipo assim, só... Era pra idades mais jovens e, tipo, era só meter e vai pra próxima? Tipo assim, tu fala muito dessa questão instintiva, né? Sim. Procriação. Quanto mais eu conseguir botar em várias sementinhas, em várias, melhor pro meu jogo. Antigamente, vamos dizer... Tô simulando na parte primata, né? O cara não queria criar filho. Tá louco? Até desenvolver tudo isso, né? E aí passou o severo prazer da mulher. Isso, né? E a partir do momento que esse comportamento mudou, né? Porque eu acho que hoje a gente tá num momento diferente. Hoje a gente quer ter filho para estar com o filho e criar um filho. Tanto que a gente tem poucos filhos. Porque, sei lá... Até hoje tem uns caras loucos aí que tem cinco filhos com três mulheres diferentes e tal. Não sei o quê e tal. Isso é uma coisa mais... Não, não, não é nenhum do nosso amigo. Não é o nosso amigo. Você pode pagar uma pensão. Eu sou teu amigo, mas não é esse amigo, não. Tô falando porque tu tava falando da questão. Ele falou e olhando pra você. Não, não. É o Renan. É porque é um assunto recorrente do Renan e eu acho interessante. É um ponto de vista sempre importante entender o humano. E aí ele traz esse princípio da sobrevivência e procriação, né? E realmente isso é uma coisa destitiva. Que era primitivo, né? É, então. Mas é o que eu falo. Hoje na vida que a gente tá hoje, no campo que a gente tá hoje, a gente não tem essa... Hoje a gente tem filho e se preocupa com a criação do filho, assim. A gente quer que ele se desenvolva em várias áreas, inclusive. Não só, tipo, que ele viva, sei lá. A gente quer que ele se desenvolva intelectualmente, enfim, em vários aspectos. Então eu acho que isso influencia bastante uma releitura do sexo, entendeu? Tipo, o sexo não é mais uma parada procreativa, acho, agora. Eu acho que ele realmente é uma coisa que, com a maturidade de estudo, a gente consegue agora ter controle, né? Quer dizer, quem fez o obrigado... Amamos Lucy, né? Quem vai ao arroba amamos Lucy, né? Arroba amamos Lucy. Amamos Lucy, com Y no final. Quem faz isso tem o controle do domínio da sexualidade e consegue trazer um ressignificado pra ela de tipo de autoestima, de melhoria de vida, né? Claro, 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 de vida. Não, só uma reflexão, assim, né? Sim, sim, eu digo que se não tem problema no sexo, tu consegue focar em outras coisas muito facilmente. Sim, sim, sim. Isso é bom também pra... A doutora colocou ali que gasta... Sexo gasta de 700 a 800 calorias, né? Ah, transar e emagrece. Então você vê que é o mesmo que uma hora de corrida. É mais ou menos. Né? Operação Verão tá chegando... Tá, mas é quantos minutos de sexo, só pra eu saber, assim, mais ou menos? Sexo bem feito, eu tô falando. Isso é. Não é? Não. Ai, 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 ai. A doutora... 900 que tá querendo se preparar pro verão aí, ó. Amamos Lucy. Amamos Lucy aí, ó. É, por favor. O cara tá com o barriga tanquinho, o que que tu tem feito? Ah, eu estou seguindo a Amamos Lucy. Ah, não, agora... Agora eu tô indo pra academia com a Amamos Lucy, né? Com a camiseta. Não, eu tô indo com a camiseta. Cara, eu olho ali na academia, fico olhando, digo, ah, mas essa moça, essa homarada toda aqui, tá treinando, treinando, mas... Será que tá treinando? Tá precisando. Será que tá treinando sexualmente? Não, tá treinando sexualmente? Não deve tá. Então tá lá. Treinamento sexual masculino na minha camiseta. Ah, é? Boa, boa, gostei. Boa, boa. Legal. Mas é legal, sim. Mas é, entendeu, Renan? Brincadeiras à parte, mas a gente tá aqui pra brincar também, mas é um assunto muito sério. Né? Eu fui, já trabalhei como... Como speaker de um laboratório, fazendo dentro de um projeto de organização mundial de saúde, que era saúde sexual e qualidade de vida. Então, por isso que eu te falei dos quatro pilares de qualidade de vida. E sexo é o quarto pilar de qualidade de vida. A gente não pode deixar de falar disso. Esse é um assunto que, meu Deus, dá um monte de pauta. Sim. Tem um monte de dúvida. Sempre vai ter, tá? Porque você vai dizer, da onde vem? Porque ainda nós estamos cheios de mitos, preconceitos, ideias erradas e desconhecimento. Muita informação trocada na internet, cara. Muita informação mal colocada. É que nem buscar diagnóstico do Google, né? Muita gente que entrou em contato conosco, a gente não consegue atender porque eles estão em outros países. Então, a gente ainda não está aberto. É o que eu te falei de que depois traduzir esse metodologia para outras línguas. Ah, tá difícil. Então, por enquanto a gente está só em português, né? Sim. Mas gente de Portugal, gente de Moçambique, Angola. Pô, que legal. Muita gente, muita gente. Isso é um problema do homem, não é um problema do homem brasileiro. Sim, sim. É um problema do homem, com certeza. Não, gente, é. E é isso que a gente quer chegar. Que esse treinamento entre para os homens, de um modo geral para os casais, mas que esses homens possam realmente se beneficiar do treinamento, né? Certo. E está bombando, está bombando. A gente vendeu muito, né? Vendeu assim. No primeiro momento, muita gente baixou. Estão nos módulos introdutórios, já passaram para a parte de treinamento. É, a gente limitou só as 100 vagas nesse primeiro. A gente deixou só as 100 vagas. Porque... A gente queria ver como que rodava, se estava tudo bem certinho, né? É, aplicativo e tecnologia da pau, né, meu? Da pau, da pau. É, qualidade, gente. E vocês estão nascendo ainda, né? Exato. Uma coisa muito importante. Tem uma curva de aprendizagem. Qualidade. Os meninos são muito exigentes. Sim. E a qualidade do aplicativo... E eu falei para eles, gente, esse produto está pronto, está pronto. As aulas estão prontas, já está tudo pronto. É difícil liberar ou deixar o filho... Deixar o filho... Sabe, deixar... E eles estão segurando a coisa, sabe? Eles estão segurando assim. Mas é uma qualidade tão grande que a gente... Eu não vi até hoje. Eu não vi. Eu não vi. E ninguém que eu conheço, eu vi um treinamento tão bom, umas aulas tão boas. Está tudo tão certinho. Foi feito com carinho. Que legal. Foi feito com amor, assim. Uma coisa do outro mundo, sabe? Porque eu acho que também ninguém precisava dele, né? A gente fez realmente por amor. E a gente buscou essa qualidade nesse aplicativo, né? Que show, que show. Ô, Laércio, eu vi que tem umas perguntas ali. Eu queria que tu botasse na nossa tela aqui para a gente dar uma lida. Ah, é? Ó, tem uma aqui do... O Zanetti perguntou de um amigo dele ali, ó. O meu colega Zanetti... Você é um amigo dele. O meu colega... Não, embaixo ali. Está ali, ó. Doutora, tem um amigo que tem dois filhos. Uma de quatro anos e o outro de oito meses. Ele me disse que essa fase afasta um pouco a intimidade do casal. Você tem alguma dica para falar para ele? Para ele falar para ele? Tem, tem sim, Rodrigo. Primeiro, espaços separados, tá? Eu digo assim, ó. Você pode ter quantos filhos você quiser. São caixinhas separadas, tá? É muito importante isso. É um defeito que nós estamos tendo hoje. É assim, ó. Você chega em casa cansado, você vai ser pai e mãe um pouquinho e depois já vai dormir. Então, qual é o teu papel de homem e mulher? Esse papel de homem e mulher estão esquecidos. E você tem que restaurar esse papel dentro de casa. De que forma você faz isso? Uma saída, gente. Uma saída. Nem que seja para ir no mercado juntos. Tomar sorvete sozinhos. Uma vez na semana já é o suficiente, tá? Então, assim, se puderem, uma vez na semana sair, uma vez na semana um jantarzinho, uma vez na semana só o casal vai reeditar. Ah, mas meu filho dorme na nossa cama todo dia. Tá bom, cara. O ideal não é isso. O ideal é você ter espaço para cada filho. Aham. Mas já começar desde cedo a colocar esse espaço. Aqui é o papai e a mamãe. Lá é você. Aqui é o papai e a mamãe e vai sair para ir no cinema. Ótimo. Você vai ficar com a vovó. Então, essas coisas têm que separar. Seu papel de homem, seu papel de mulher e seu papel de pai e mãe. Porque o papel de pai e mãe predomina. Ainda mais quando você está cansado, ainda mais quando você trabalha muito. E ainda mais quando... Muitas mães e pais ficam com peso na consciência. Se achando que estão trabalhando demais, estão dando pouca atenção para os filhos. E aí, quando chega em casa, ao invés de ser homem e mulher, são pai e mãe. Aham. Sabe? Então, a dica é... Arrume um espaço. Nem que seja uma hora por semana. Uma horinha, gente. Deixa a criança com alguém. Pega depois de mais tarde na escola. Pega... Vai uma hora antes de pegar a criança na escola. Vamos dar uma volta os dois. Sabe? Depois música e criança. Inventa. Mas cria esse espaço para os dois. Legal, legal. E o homem também tem que evitar ficar de... Aquele jogado no sofá. Nem me fala. Às vezes a mulher que não... Acaba o tesão. Se puder pentear o cabelo um pouquinho. Porque as mulheres às vezes se estressam. No caso ali, ele falou que de um filho de oito meses, né? É, do amigo dele. É, do amigo dele. Do amigo dele. Naturalmente. E, normalmente, nessa fase, a mulher é mais demandada pelos filhos. Pelas crianças. Mas, se puder, né? Se cuidar, passar, né? Tentear o cabelo. Batomzinho, né? Bota umzinho de vez em quando. Você nem batom, mas assim... Mas essa coisa de se cuidar, tá? E de estar bem. Eu digo que tem roupa para... Tomar banho. Tem roupa para tudo. É como se você tivesse que trocar de roupa. Chegou em casa, cara, falando para os homens, mas serve para as mulheres. Primeira coisa que você faz é tirar a roupa que você chegou. Primeira coisa. Por quê? Quando você muda isso... É verdade. Quando você muda isso, você muda alguma coisa no teu cérebro que muda o papel. Aí, vamos supor, jantou, tá? Os filhos estão ali. Tá. Filhos na cama. Muda o papel. Vamos assistir uma TV. Ou vamos fazer alguma coisa nós dois. Ou deixamos nossa comida para comer depois. Damos comida para os filhos, acomodamos eles. Então, assim, ir trocar de roupa, mudar, botar uma roupa confortável, uma roupa soltinha, uma roupa, sabe? Então, assim, esquece isso. Se esquece. Você bota uma coisa que eu vou falar também. Sabe por que o tesão acaba? Ah, diz que o amor acabou. O amor não acabou. Ah, o tesão acaba. O tesão não acaba. É gente que destrói o tesão. Por quê? Nos casamentos, o que acontece? Isso eu falava para casais. Eu fazia paleta para casais também. É uma coisa. Cara, você chega em casa, você olha aquele cara com aquela camiseta rasgada, com aquela cueca feia, com aquelas meias furadas, deitado no sofá, acabado lá. Arrotando. Arrotando. Peitando. Quem que tem tesão por isso? Com aquela barba toda esfarrapada, né? Não, todo. Olha para aquilo ali. Aquilo é um troço, um negócio. Ainda vem falar de política comigo aí. Não, e ainda com aquela camiseta de time. Aquela camiseta de time é um de político, velho. Camiseta do Palmeiras, velho, com os fios puxados do lado. Essa é gostosa para dormir. Essa é bacia para dormir. Shortinho do Flamengo. Você acha que aquilo dá tesão, gente? Puta merda, estão ficando até assim. Mesma coisa vale para a mulher. Mulher tem mania de guardar calcinha para passear. Calcinha, passeia? Calcinha? Essas calcinhas aqui é para passear. Aí usa aquelas coisas horrorosas no dia a dia. Aquela coisa decente, sabe? Aquelas calçolas. Para que aquilo? Tem calcinha sensual. Que é super confortável. Então, a gente deixa de fazer isso no dia a dia. Quando tem filho, pior ainda. Porque aí você abandona. Você se abandona como mulher e como homem. E aí quer que tenha tesão um pelo outro, não tem. Primeiro com papel homem e mulher. Eu preciso admirar essa mulher para ter tesão. Eu preciso admirar esse homem para ter tesão. Ninguém tem tesão por aquilo que não admira. É verdade. O tesão passa pela admiração e muito. Sim. Aí pelo cheiro, pelo gosto. Você chega em casa e vê um homem fedido. Que graça tem isso? Gente, cheiro dá tesão. Até suor dá tesão para algumas pessoas. Sim. Mas um tipo de suor é diferente. Não é fedido, né? Agora, vem cá. Dá licença. Eu não aguento. Aquelas mulheres que chegam em casa, botam aquelas camisetas velhas. Aquelas bermudas tudo rasgadas. E agora no frio com aqueles moletons que parecem que estão cagados. Estão lá embaixo. Aquelas coisas lá embaixo. E acham que está tudo bem. E acham que está tudo certo. Então a dica é, homens e mulheres, cuidem-se para os seus parceiros. Claro. Isso. Pelo menos. Porque quando você namora, você peida quando você namora. Espera aí. Quando você está namorando, você peida a parte da namorada? Não. Não. Casou, começa a peidar. Já viu? Casou, começa a rotar. Fazer número dois de porta aberta e nem pensar. E fazer xixi de porta aberta já estava errado. Por quê? Você já viu o homem fazendo xixi de porta aberta? O que que vai? Tchó. Você apoia na parede assim, né? Parece um cavalo. Só dá aquela apoiada na parede assim. Parece um cavalo fazendo xixi. Viu um cavalo fazendo xixi? Tchó. Barulho. O que que é isso? Não, é feio, né, gente? Isso é muito feio. Não, não, não. Não está certo isso. Então, assim, vamos se cuidar, né? Porta fechada. Vamos sensualizar essa relação. Bora. Como não precisa se sexualizar o tempo todo. Mas sensualizar, você é mulher, você é homem. Você não tem que estar desarrumado, você não tem que estar feio. Sabe? Mulher acha que o homem vai ter tesão de qualquer jeito. Não vai ter. Não vai ter. Sabe? Ele pode te amar, não está deixando de te amar. Mas ele vai deixar de ter tesão. E a mulher também não vai deixar de te amar. Mas ela vai deixar o tesão de lado. Sim. Porque mulher não é tão visual quanto o homem, tá? Mulher não olha para o homem, imagina o pau dele e diz assim, hum, ele deve ter um pau gostoso. Não faz isso. Vocês olham. Vocês conseguem ver a bunda? Vocês já imaginam como aquela mulher transa. Sim. Isso faz muito bem, tá? Por sinal. Eu não quero falar aqui, não quero deixar de... Faz isso? Faz isso, faz muito bem, por sinal, tá? Isso não deve deixar de se fazer. Eu fazia, né? Agora que eu casei... Vocês fazem isso desde que é pequenininha. Só pratica exclusivamente com um canal só, né? É. Não tem vários canais agora, é só um canal só. É, pode até ser, mas tem que fazer, tá? Tem que fazer. Isso é algo que precisa continuar acontecendo. Tá bom. Ajuda no libido ali e tal. Ajuda no libido. Isso é uma pergunta que eu sempre tive, né? Tipo assim, se tu começar a te bloquear demais para essas coisas, tu não tem mais vontade mesmo de transar, porque... Não. Eu posso até contar uma história aqui bem interessante, mas tem pergunta ali, né? Não, assim, ó, vou te falar, vou contar uma história. Tive um paciente uma vez, que ele chegou para mim, que eu vim aqui, porque minha mulher nunca não queria mais sexo comigo. E aí eu sempre fui sexo com ela, e sempre queria, e minha vida sexo era muito boa. Já estavam casadas há 45 anos. Aí ele disse assim, só que ela, eu dizia assim, meu Deus, ela não quer nada comigo, ela não quer nada comigo. E essa é uma coisa que a gente tem que entrar também na condição hormonal. Aí ela pegou, e eu fui para a igreja, e todo dia eu ajoelhava e pedia a Deus. Deus, me tira esse tesão. E tira esse tesão, porque eu preciso, eu tenho que viver com essa mulher, mas eu não posso continuar com esse tesão. Porque eu não quero trair ela, não quero trair também, e ela não quer nunca mais ter sexo comigo. Bom, ele falou, senhora pode me ajudar? Eu falei, posso, eu posso te ajudar. Só que a partir de agora, você vai fazer os exercícios que eu vou te pedir, mas todos os dias você vai na igreja te pedir para Deus nos ajudar aqui. Nos ajudar a voltar o teu tesão. Por quê? Porque ela depois voltou, repôs o hormônio, e queria transar a peito louca. E ele tinha o quê? Bloqueado. Aí ele veio me procurar, por quê? Porque ele precisava voltar o tesão. Como que eu faço para voltar esse tesão? Eu digo, eu vou te ajudar numa parte, e Deus vai te ajudar na outra. Nós vamos juntar as forças, e o tesão vai voltar. E por quê? Porque essa mulher repôs o hormônio, melhorou, estava na fase da menopausa, e deu uma melhorada, e acordou para a sexualidade, e quis voltar a ter uma vida sexual com esse homem. Então, muita coisa acontece no meio do percurso, porque vocês têm que estar sempre preparados, para todos os homens que estão nos escutando, a estar sempre bem. É isso aí. Deixa eu falar, então, das grandes histórias dos teus clientes. Tinha uma que você estava falando, de um amigo teu. Qual seria, que vocês iam falar depois? Ah, do Sassá, né? Do Sassá? Qual seria, a grande vitória, a história de grande vitória, a maior grande vitória que você já presenciou. Ah, eu? Isso, né? Não, mas eu não vou contar a história do Sassá, depois você escondeu ele. Depois do Sassá, a gente presta essa aqui, qualquer dia. Não, claro, pode ser anônimos. Vamos, vamos, vamos trazer o Sassá. Ah, tem algumas outras histórias anônimas aí? O Sassá é o cara que merece vir no podcast, o cara engraçado. Ah, é? Ele é muito legal, muito. Vamos, vamos trazer, vamos trazer, já vou anotar aqui. Isso. A gente vê uma hora dessa. Meu filho trabalha com sexualidade masculina também, e ele atende presencial. Então, também é um outro que pode vir aqui. Ah, legal, ótimo. Porque ele está muito atendendo a meninada atual, né? Então, também está muito ligado. Está ligado nessas coisas TikTok. Nessas coisas que estão acontecendo agora, e com as disfunções atuais da meninada, sabe? Então, uma hora dessa, a gente vai trazer o Yuri para conversar. O Yuri atende muito bem, já está comigo há muitos anos. Tem a técnica também. que trabalha no consultório presencial. Que show, que show, que show. Teve alguém que deu muito trabalho? Teve. Já teve. Já teve. De tempo, assim? De tempo. Eu digo que, na terapia sexual masculina, com o método, o paciente leva de 5 a 10 sessões para estar 100% pronto. Entendi. Tá? Mas, claro, depende. O cara não faz. Normalmente, o ejaculador rápido, ele vai mais rápido. Ele consegue levar o tratamento sério. Ele é um cara sério. Ele é um cara que leva... É aquilo que tu falou, né? O cara que já é metódico, né? De certo aspecto. Então, o resultado com ele é muito bom. Mas, quando você pega um ejaculador retardado, um ejaculador que tem... Ele é mais lento nas coisas, sabe? Então, leva mais tempo, às vezes, de gravar. Mas, assim, claro, já tive casos mais complicados que talvez exigiu muito mais, né? Mas, quando tem... Sempre assim, ó. Se o homem tem uma dissonção, uma inadequação, tá? Ou é dele. E ele resolve, tudo bem. Quando é do casal, aí é complicada. Porque, muitas vezes, esse cara está disfuncionando há muito tempo e ele já gerou o problema... Também na companheira. No relacionamento da parceira. Ou no parceiro. E aí, eu tenho que dar uma atenção para o casal. Eu não atendo... E já chegou, às vezes, de chamar, assim, tipo, os dois para conversar? Chamar. Ah, legal. Na terapia, eu tenho que fazer a terapia de casal. Porque eu tenho que juntar esse homem. Vamos falar aqui dos casais héteros. Eu tenho que pegar esse homem, fortalecer ele como homem, mas eu tenho que deixar essa mulher pronta para receber esse homem. Porque, na verdade, de tanto ele disfuncionar, ela só deu porrada nele. Muitas vezes. E eu digo que, às vezes, essa mulher fica... Parece que ela está com o pau do cara na mão. Ela chega e diz, ó... Ele tem isso, ele tem aquilo, ele não sei o quê, ele não sei o quê. De quem que é o pau? É dele. Então, deixa ele falar um pouquinho. Vamos lá. Só segura tua voz. Segura um pouquinho e deixa ele falar. Então, assim, às vezes eu tenho que interferir porque a relação está doente. Então, aí, às vezes, eu tenho que mandar esse casal para tratar a relação. E quando vale a pena, é muito legal. Muito legal porque você restabelece uma relação. Existe amor, existe paixão, existe tudo isso, você só restabelece a relação. Que legal. É bem legal. É isso que eu ia falar. Às vezes, as funções sexuais, muitas vezes, são por motivos desse tipo, de um problema conjugal, que daí o cara, ah, não, mas eu vou me manter fiel, mas também não quero, tipo, não estou bem resolvido com essa mulher, com a minha mulher e tal. E aí fica naquele limbo, né? Fica. Naquele negócio que não vai, não vai... Não procura ajuda. E se ele procurar essa ajuda, entende? Tudo bem. Mas ele não procura ajuda. Às vezes, vai se enrolando, vai se enrolando, vai se enrolando, chega o momento que a mulher diz assim para ele, olha, vamos separar. Quero separação. Nem ela sabe, porque, na verdade, ela gosta desse cara. Entende? Ela só está forçando a barra para que ele procure uma ajuda. E às vezes, ele vai procurar no desespero. O cara, eu preciso arrumar hoje, hoje, amanhã. Entendeu? Porque a minha mulher vai me deixar. Cara, calma. Eu não vi até hoje, eu não vi até hoje, nesses anos todos, mulher lagar o cara exclusivamente pela questão sexual, pura. Alguma coisa tem de errado aí por trás dessa situação. Alguma coisa está faltando a mais também. Não é só o sexo. Sexo é mais importante para não ter separação. Hoje, as pesquisas mostram. Casal que vive bem sexualmente não se separa. Mas não quer dizer que uma mulher que está pedindo uma separação seja pela questão sexual básica. Então, melhor que todo mundo se ajeitasse e resolvesse se estivesse bem. Essa é a ideia. Dá para dizer que a maioria dos clientes são casados, então? Dá. Solteiro é mais fácil de resolver. Que tem uma... Não, não. Que são casados, eu diria, que tem relacionamentos fixos. Isso. Ou estão com uma namorada há muito tempo, ou estão com uma parceira há muito tempo, ou com um parceiro há muito tempo, ou estão casados. Então, entre um solteiro e um casado, solteiro é mais fácil de consertar. Eu diria que não. Não. O prognóstico sempre é melhor para quem tem alguém fixo. Ah, é? É, sempre melhor. Por quê? Porque ele tem mais chances de treinar, se não tiver pressão. Se tiver pressão, o solteiro é mais fácil. Porque aí o solteiro tem. Primeiro ele treina, faz todo o treinamento, depois ele bota o carro na estrada. Porque é aquilo que eu digo, a estrada que eu digo, não importa se ele vai transar com a Maria, com a Joana, com o Antônio ou com o João. Não importa. Ele tem condições para o carro dele, ele sabe dominar. Ele já sabe dirigir. Ele não precisa olhar para o pedal. Ele não precisa para o freio com o pedal que ele vai mexer. Ele dirige. Não importa a estrada. É igual dirigir mesmo. Tipo, tu nem pensa mais. E no começo tu fica no começo embreagem, acelerador, não sei o quê. Exatamente assim. Que legal. Vai chegar uma hora que está tão automático que o cara não sabe que pedal que aperta, não é? Assim é o treinamento. O treinamento ele automatiza. Chega uma hora que tu só está no controle. Muito legal. Você só sabe que você vai. É muito legal. Você fica curtindo. Vira um jeito teu de fazer... Você fica curtindo. Que legal. Você pode saborear. Sabe o que? Você poder saborear. E aumenta o prazer do sexo mesmo. Imagina você poder saborear do jeito que você quer. Quantas vezes da forma que você quiser. O tempo que você quiser. E você só terminar a hora que você quer. Não. Essa daí terminar a hora que quer é o auge da parada. É muito legal. Porque porra, imagina. E isso não é o topinho. Sabe assim? Ah, mas isso é... Não, gente. Isso é o que eu tenho feito. E o que meus pacientes têm acontecido. Aham. Então, não tem nada de que isso é mágico. Não é mágico. Isso é treinamento. É condicionamento. Até rato... Eu brinco com os pacientes. Até rato aprende isso no laboratório. Você se condiciona fazendo o treinamento. No meu caso, eu me condicionei fazendo o treinamento. E depois, a parte da incorporação... Usar isso na relação. É, usar na relação. Aí, quando você consegue, você se acostuma a usar isso na relação, daqui a pouco fica natural. natural. Você não vê que pedal que você aperta. Faz parte de você. Interessante. É como qualquer condicionamento. Você olha para o pedal quando você dirige? Não. Você olha para a bicicleta para o chão quando você vai andar de bicicleta? Não. Não, meu amigo vai baixar esse aplicativo aí. Vai baixar o meu amigo. Porque está no automático. Entendeu? Está no automático. Recomendo que teu amigo baixe. Não, meu amigo vai baixar. Com certeza. Vou falar para ele chegar em casa, baixe esse aplicativo. É muito legal. Eu estou falando isso, assim, não é... Sabe? A gente não tem... Hoje, você vai falar tem interesse comercial nisso. Não. Muito mais para a satisfação para vocês entenderem o quanto isso é importante para o homem. Nós estamos aqui falando e tal. Mas, gente, é muito importante que todo mundo tivesse esse tipo de tranquilidade. Essa segurança. É uma segurança que não tem tamanho. Só deixa eu complementar, então. Para o casado, então, no treinamento do aplicativo, em algum momento ele vai ter que abdicar do sexo para se concentrar em si mesmo? Isso, um período pequenininho, ele vai... Fica proibido penetração só. Lembra que sexo começa com beijo e termina com orgasmo. Tudo isso é sexo. Mas penetração é um período pequenininho, tá? Que você penetra. Certo. Então, nesse período, ele vai ficar um período pequenininho sem penetrar. Seria algo mais relacionado a si mesmo daí? Isso. Ele vai desenvolver... Porque é assim, bem no comecinho, quando ele começa a gravar a técnica, se eu libero a relação nesse momento, ele gravou aqui, desgravou aqui. Tempo e dinheiro jogado fora. Por quê? Aquilo que você está condicionando, se você continuar transando como você está acostumado, nesse periodozinho, você vai condicionar aqui, desgravar aqui. Então, o que é importante? Que ele grave aqui um pouquinho e comece a usar aqui. Porque aqui ele grava, tipo, treina, joga, treina, joga, treina, joga. cada vez ele vai ficar melhor. Porque ele vai treinar certo e vai jogar certo. Então, presta atenção. Ele vai treinar e vai jogar, vai treinar e vai jogar, vai treinar e vai jogar. Aí acabou. Aí o cara vai embora. Por quê? Porque, por isso que, às vezes, muito jovem, é muito legal começar o treinamento bem jovem. Muitos pais que já foram meus pacientes ou avós que já foram meus pacientes, hoje dá de presente para os filhos, para os netos, o treinamento. Ele diz assim, ó, vai lá calucimar quando começou a se masturbar, quando começou a vida sexual, antes de começar a vida sexual, vai para lá. Duas sessões se a meninada grava. Você sabe por quê? Duas. Eu passo a técnica de duas sessões para ser a meninada. Caramba. Por quê? Porque eles se masturbam tanto que eles gravam com a maior facilidade o condicionamento. Então, assim, é muito rápido. Eles gravam tão fácil, sabe? E depois de gravado, imagina esse menino começar a vida sexual com uma segurança. com tranquilidade, sabendo o que é certo, já usando camisinha certa, já fazendo tudo certo. Você imagina só, sabendo a camisinha que ele vai usar para a vida toda dele. Cara, é muito legal. Facilita bastante. Facilita bastante. Todo pai deveria dar o treinamento para o filho. Todo pai deveria dar esse treinamento para o filho e o avô para o neto. Então, hoje eu estou na terceira geração, tratando. Então, muitos pais, né? Bom, Sassá foi um que deu para o irmão. É verdade. Meu irmão, quero que meu irmão, antes de começar a vida sexual dele, ele faça treinamento com você, Luiz Mar. Ótimo, traga teu irmão aqui. Pronto. Então, assim, é muito rápido. É muito fácil. Legal, legal. Você falou que está três gerações, então. Nessas gerações, você está começando a perceber cada vez mais difícil. Cada vez mais complicado, cada vez menos se transa, tá? E cada vez se erotiza menos, se concentra menos, se pensa menos em sexo, e está mais que a bateria descarregada. Atualmente, a bateria de vocês está tudo descarregada. Tem pouquinha carga, aí fica botando gasolina azul, gasolina azul, gasolina azul. A bateria descarregada, vai falhar lá na frente, ou vai afogar o carro. Mas, assim, de qualquer forma, não tem idade para esse treinamento. Se tiver com 65 anos, 70... Deve, deve fazer, não importa a idade. É legal. Qualquer adulto em idade sexualmente ativa, né? Sexualmente ativa. Aí, assim, ah, mas eu quero que o meu filho faça. tá bom, esse autorista que eu queria fazer, não importa se ele tem 15, 16 anos, ele vai fazer certo. Eu, todos os meus sobrinhos, todos os meus afiliados, todo mundo já passou pela técnica, ensina a técnica, meninada, quando vocês começarem, vocês vão começar certo. Isso dá uma segurança para o cara. Você imagina ele poder chegar e ter a certeza de que ele vai fazer bem feito. Cara, isso não tem preço, não tem tamanho, né? Não é? É, é. É muito legal. É muito legal. Para o homem, sabe, legal é poder proporcionar isso para os homens. Para mim, é uma alegria, é uma felicidade, é uma energia que brota, não sei de onde, sabe, mas assim, brota. Doutora briga com o time quando a gente demora para responder no TikTok, entendeu? É, tá braba. É. Cuidando, tá certo, tá de olho. Eu tô ali com gente, com todo mundo, eu respondo. Vamos ajudar aquele cara lá, ele tá sofrendo. Ele tá sofrendo. Menino, vocês estão vendo que o menino, o cara tá sofrendo, pelo amor de Deus, porque a gente tem uma equipe que me ajuda. Que responde, as sociais e tal. Que me ajuda e tal, mas que pergunta para mim. Só eu e ela temos acesso. Às vezes eu falo para os meninos, tem um cara perguntando, isso não tá conseguindo baixar lá o negócio, tá no meio, ah, isso é uma coisa que eu vou falar também, né? No começo, quando nós fizemos o aplicativo agora, no primeiro momento, nas vendas, o pessoal muito de, que não tá ligado à tecnologia. Então eu não conseguia abrir, porque tinha que deixar o e-mail, ia criar uma senha de oito dias. Pera, tá bem? Que loucura. Eu tenho uma raiva, disse, eu sou. Meu marido não tem e-mail, meu marido não tem e-mail. Então eu dizia assim, gente, veja por nossa geração, a minha geração vai abrir esse troço aí, então presta atenção. Eu sou uma exceção, porque eu tô trabalhando com isso. Mas vamos lá, tá? A maioria das pessoas que eu conheço, dos homens que eu conheço, na minha roda de amigos, que eu bato papo em casa, ou dos amigos dos meus maridos, dos meus filhos, não tá ligado nisso. Oito dígitos, oito letras, eu não sei o que... Tinha um caractere especial. Caractere especial. O pessoal entrava em contato conosco. Cara, o que que é isso? O que que é o caractere especial? É mesmo? É o arroba, é o arroba. Eu não sigo? Cara, que raiva. Não. Aí o que que eu fiz? Maiúsculo, lembra maiúsculo, e o caractere especial. Cara, isso é pra foder com a vida do cara. Eu dizia que o cara tentando, ele ficava todo desesperado que ele mandava mensagem pra gente. Não, a gente brincava assim. pelo amor de Deus, eu quero baixar e não consigo. Eu quero comprar e não consigo. Não vai conseguir, o coitado não conseguia. não conseguia. Nós brincavamos até que o cara tinha que ser expert. Vai lá, vai lá. É, o cara tinha que querer muito. O cara tinha, primeiro que querer muito. Segundo que ele tinha que entender tudo de... E o pessoal queria muito mesmo, cara, então eles ficavam insistindo, mandavam mensagem assim e tal. A gente falou, coitado desse cara, cara. O cara insistiu tanto que... Mas é por isso justamente que a gente limitou a primeira turma a 100 vagas. Pra ter esse aprendizado também, da interação e tal. Pra corrigir esse tipo de coisa. Sim, sim. Isso aí é tipo um teste, por isso até que a gente tá fazendo, nesse início, tá com o custo mais baixo, por isso também, porque pra gente... É tipo um período de teste pra gente ajustar. Sim, claro, claro. Tá tudo tão bonitinho, sabe? Mas esses ajustes, como agora a gente descobriu, que o pessoal de uma certa fase não conseguia baixar de jeito, não conseguia entrar, não conseguia acessar. Como que eles não conseguiam acessar? Eu falei, menino de Deus, esses meninos estão... Esses caras estão tendo alguma dificuldade. Vocês criaram tanta dificuldade pro cara entrar que o cara não conseguia abrir. Sim, o aplicativo. Não conseguia abrir. Porque era muito assim, agora não, agora é só o telefone, né? É, já melhoramos. Agora é só o WhatsApp, o cara entra, coitado, vai lá, faz tudo que tem que fazer. Legal, legal. Ainda bem, facilitamos pros caras. Stephanie, obrigado por seguir aí, que falou aqui. Estamos assistindo, hein, galera, aqui. Jóia, Stephanie. E a... Ela botou assim, ó, eu só brocho com a minha esposa, deve ser alguém, né? Não ela, né? Com a minha amante, com a minha amante. Com a minha amante, não. Por que, doutora? Tá de sacanagem, né? Não, minha filha. A tendência é você brochar muito mais com a amante do que com a esposa. Existe uma tendência pra isso. A maior, a possibilidade é maior. É mesmo? A pressão é maior. Porque tá fazendo a coisa errada? Não, não é porque tá fazendo a coisa errada, é porque, normalmente, com quem você tem mais ansiedade de desempenho, você acha que tem que cuidar tanto do desempenho, que a ansiedade aumenta tanto. A tensão é tão grande que, muitas vezes, você vai perder a concentração da pressão. E os remédios? A gente não falou dos remédios ansiolíticos que se usam aí. Ah, é bom a gente falar. Tá. O que existia, além das técnicas erradas na internet, de stop-start, squeeze, os ansiolíticos. Então, muitos médicos pegam e metiam ansiolítico no cara pra ele controlar a ejaculação. O que é um ansiolítico? Um ansiolítico é uma medicação que diminui um pouco a ansiedade. É um medicamento que diminui a ansiedade. Deixa meio grogue, assim. É, deixa meio mal, mais lento, mais lento. Ou antidepressivo, muitos antidepressivos. Então, tem muita gente que toma antidepressivo hoje, tá? Ou ansiolítico, como forma de controlar a ejaculação. Tá. Um grande laboratório, que foi um dos laboratórios que eu trabalhei já, que é uma multinacional, desenvolveu uma medicação pra ejaculação rápida. Era uma coisa milagrosa, do tipo. Esse remédio, você vai tomar e você vai demorar pra gozar. Então, assim, investiram milhões, a gente trabalhou em cima disso, impossível, não tem. Existe algum remédio que eu te dou que você aprende a dirigir carro? Não. Existe algum remédio que você toma pela boca e tu sai dirigindo? Não. Não, chama controle, é algo que você aprende. Não adianta tu tomar. Legal, legal ter essa noção. Então, pra vocês terem uma ideia do que isso não funcionou, caiu por água abaixo. Aí, eles começaram a fazer outro grupo de controle. Grupo de controle é grupo de estudo pra laboratório. Grupo de controle pra que seja científico, pra que o estudo seja comprovado, pra que seja cientificamente correto, existe grupo de controle. Então, o cara dizia, bom, tem um controle que era assim, tomava o medicamento e fazia terapia sexual. Tá. Aí, o que que a gente fazia? A gente treinava esse cara e aí desmamava a medicação. Ótimo. Mas o que foi que foi o suporte pra ele? O que que fez com que ele tivesse a melhora? A técnica. A técnica. A terapia, não o remédio. Não o remédio. O remédio era uma muleta até a perna dele ficar arrumada. Sim. Até ele curar a perna, certo? Certo. E isso eu faço muito no consultório. O paciente chega pra mim já tomando três tipos de remédio. Dois tipos de remédio. Mas eu não quero mais tomar remédio. Eu tô ficando viciado nisso. Eu tô dependente. Eu digo, calma aí. Primeiro, vamos arrumar tua perna. Tá? Fica com a muleta. A muleta é só uma muletinha agora. Depois a gente desmama isso. A gente desmama a medicação. Certo. Junto com o médico dele, eu vou fazer um desmame junto com a técnica. É muito legal isso. Legal. Então, o cara que tá usando a medicação, com o tempo, ele não precisa usar a medicação se ele usar a técnica. Então, é uma coisa bem legal. Mesmo os remédios pra ereção, mesmo as medicações pra ereção, porque a maioria dos homens que usam medicamento pra melhorar a qualidade da ereção, na verdade, todos esses medicamentos facilitadores de ereção, Viagra, Ceale, Ceale Diário, Cidenafil, Tadalafila, Essa aqui é a gasolina azul, então? Essa é a gasolina azul. Eles são facilitadores. Se você não tiver tesão, ele não funciona. Não vai subir. Não vai subir. Tá. Mas com o tempo, se você não tiver também erotizado e concentrado o suficiente, essa medicação não vai ter efeito. Vai deixar de ter efeito. E muitos homens chegam dizendo, não quero mais tomar isso. Eu não quero mais tomar isso e eu tô dependente disso. Sim. O que eu digo? A partir do momento que você aprender a ter domínio, você vai ter mais concentração, mais erotização, você vai estar com a bateria carregada, porque você começa a ter relações positivas e vai carregando cada vez mais essa bateria. Nós vamos desmamar isso aos poucos. A gente vai tirar isso. E todo homem que tiver um treinamento nosso, ele pode desmamar a medicação. Fala com o médico dele, ele pode desmamar. Legal. E toma por conta própria, porque o maior uso hoje de medicamento é recreativo. É uso recreativo. Tomou pra sair. E sob demanda, tipo, tomo porque eu vou sair. Então, assim, me sinto um pouco mais seguro tomando remédio porque eu vou sair. Na verdade, não facilita nada. Você bebeu demais, você comeu demais, não tem efeito. Se você comeu próximo da hora que você saiu, não funciona. Então, assim, é uma muleta. É uma muleta. É. Mas esse cara, muitas vezes, não precisa da muleta. Fora os riscos, né? Fora os riscos, é. Pode ter um monte de riscos aí. Outra coisa também, o cara que toma muito tempo ansiolítico, com o tempo assim que ele tira a ejaculação dele, piora dez vezes mais. Na hora que ele para de usar a urbanificação. Então, se ele não está fazendo nenhum treinamento e nenhum tratamento, ele vai piorar. Entendi. Caramba. Vamos só dar mais uma olhadinha. Nosso tempo já deu, eu já, hoje já. Tá. Estouramos? Vamos, já estamos já no tempo, já foram duas horas já, cara. Caramba. É, passa rápido, né? Já passou duas horas. Ali a coisa. Já, já passou duas horas. Vamos ver agora aqui, o pessoal tem uma da Cassia que casais com polaridade em Young, invertidas, sofrem com o desejo sexual? Todo casal que não está encaixado sofre com o desejo sexual. Tem que ter encaixe. Então, assim, polaridades. Então, assim, os casais que estão, são dois polos, Para mim já era 69, assim, o cara fazendo um negócio aqui, outro de cima do... 69 é uma boa. Casais que praticam 69 tem problema sexo sexual. 69 na cama é uma boa, o problema é aí. O problema é não dizer na vertical. Quando esse casal não tem encaixe na vertical, não adianta ir para o horizontal. Você pode... Não seria algo também do tipo o homem ter mais características femininas e a mulher ter mais características femininas? Exatamente. Porque você, ó, a tua geração ainda não está preparada para isso. Para os papéis sexuais, os modelos de papel sexual, você internaliza um, tá? E muitas vezes esse modelo vai com o se confronto, é... Entrar em confronto com os modelos que hoje estão estabelecidos. Hoje não existe papel melhor ou melhor, ou pior. Todos os papéis são bons, né? Outra coisa que eu dizia sempre, a geração do futuro vai ser bi. E a geração do futuro vai ser bi. A nossa geração já está... Essa geração atual já está quase bi. As próximas gerações serão bi. Porque não existe o que é mais o que é menos, o que é melhor, o que é pior. Nas relações. Mas as gerações anteriores receberam muito da educação matriarcal, patriarcal, muito do modelo de pai, de mãe, muito do modelo de homem e de mulher. E na hora que isso inverte, deixou de ter desejo. Eu preciso, se eu aprendi ser mulher desejando um homem, a minha referência de tesão é um homem. Certo? Esse é o modelo. Então é. Ah, mas pode mudar esse modelo? Pode, pode mudar. Mas a princípio, esse modelo é o básico, combinado? E quando existe essa inversão de papéis na relação, o que é comum hoje, muito comum, tá? Assim, eu estou com um casal que a mulher ganha, talvez 50 vezes mais do que ninguém. Ô, louco! Não quer. Presidente não quer. E aí, é. E aí o que acontece? Ela não consegue lidar com esse homem porque ele passou a ter as funções, ele começou a controlar as funções da casa, de cuidar do filho, levar o filho para a escola, trazer o filho. Porque ele não precisa nem trabalhar mais. Na verdade, precisaria, porque ele não... Então, ele está se sentindo, num papel que não é dele e ela se sentindo num papel que não é dela. E esse encaixe não acontece. Então, eu estou tendo que trabalhar primeiro a questão de que eles aceitem essa condição, que essa é uma condição normal hoje. Sim, sim. Está cheio disso. Sabe? E daí não dá para não admirar. Porque esse homem, foi aquele... Com o que você se apaixonou por ele? Quando você escolheu, eu faço... Lembra da escolha. Lembra quando você escolheu? Qual era esse homem e quem era essa mulher? E aí, lembra do seguinte. Imagina outras mulheres olhando para esse homem. Elas não sabem o que está acontecendo na tua casa. Elas vão ver esse homem com o olhar de homem. Então, você vai fazer um exercício. Esse é um exercício para casais. Olha de fora da janela. Fica lá fora da tua janela e fica imaginando a tua mulher de calcinha, a tua mulher de shortinho dentro de casa e outro homem olhando de fora da janela. O que ele vai estar vendo? Ele vai estar vendo uma mulher. Ele não está vendo a tua mãe que está dominando você. Ou a tua... Entendeu? Então, essa coisa dos papéis de dominação e de poder, isso acaba, às vezes, ou os papéis invertidos ou de dominação, de poder. Isso acaba com o tesão, sim. Isso diminui muito o tesão. Entendi. Então, é importante vocês saberem disso. É importante que os casais saibam disso. Como é que se trata isso? Como é que se trata? Se reinventar. Se reinventar. É importante valorizar os papéis, como eles eram e como eles estão agora, você conseguir fazer essa transformação. Isso é muito legal. O casal fica bem depois disso. Mas precisa ser resolvido. Legal. É, isso aí, cara. Aprendemos bastante. É isso que foi raro. Tem bastante coisa ainda. Eu tinha outras perguntas aqui que eu sei que se eu perguntar, vai até às 11 da noite aqui. É que eu não parei de falar, né, gente? Desculpa. Não, mas é isso aí. Desculpa, mas... Se eu estou me metendo aqui, eu estou me metendo. Desculpa aí, pessoal. Gente, quem não conhece o Thiago, meus sócios, um dia foi meu paciente, graças, né, Thiago? E é hoje, Thiago, Bernardo e Valdema estão ajudando aí. O mundo, na verdade, né? Vamos transformar o mundo aí, cara. Legal, legal. Muita gente. E assim, Lúcio, então, eu gostei muito que a nossa conversa foi que a gente quebrou vários paradigmas da questão da sexualidade e da importância dela, né? Então, eu só queria que tu desse um resumo, uma mensagem para aquele cara que está ainda resistente, que ainda tem um... sabe, um, não sei, um preconceito, assim, tal, um receio. Eu acho que é assim, gente, depois que vocês entram nesse caminho, o quanto é fácil, se todos os homens soubessem, o quanto é fácil trilhar esse caminho e resolver, tão simples, sabe? Às vezes, eles ficam uma vida sofrendo, uma vida com uma dor, sabe? E é tão simples resolver esses problemas. Então, assim, não perca tempo. A vida é agora, tá? Ah, vou ser feliz depois que eu tiver um carro, vou ser feliz depois que eu tiver com a casa nova, ah, eu vou melhorar quando... Ah, eu vou procurar ajuda quando eu tiver com mais grana. Cara, pode não dar tempo. Então, assim, a mensagem é procure ajuda sempre, sabe? Você está inseguro? Nós estamos aqui. Você está com problema? Nós estamos aqui, sabe? Então, assim, ah, é para tudo? Não, mas para os homens, para os homens inseguros que estão querendo melhorar, que estão, sabe, que tem coisas que não estão mal resolvidas, vão procurar ajuda. Legal. Essa é a dica, sabe? Não espera, não espera. Às vezes não dá tempo e a vida é hoje, né? Então, tem uma frase do John Lennon que diz assim, a vida é agora, tipo assim, a vida é hoje enquanto fazemos planos para o futuro, né? Então, assim, a vida é hoje e nós estamos fazendo, a vida acontece hoje enquanto fazemos planos para o futuro, né? Mais ou menos isso. Então, assim, não dá para deixar. Legal. Né? Não dá para deixar, a vida é hoje. Então, se você pode melhorar a sua saúde, saúde sexual, qualidade de vida, você pode viver muito mais com qualidade, muito mais tempo de vida saudável, o que você está esperando? Viver angustiado, dormir mal, sabe? Num relacionamento que não está te trazendo felicidade, que você não está... Para que isso? Né? Então, fica a dica. Vai lá, arroba vamos Lucy, pelo menos para vocês conhecerem. Ou ir na Play Store ou na Apple Store, procura lá como é que é. Lucy Treinamento Sexual. Lucy com Y. Vai lá, tem módulos grátis, vocês vão lá e testam. Pega os módulos grátis, tu vai ver, vocês vão ver que vai ajudar. Tem muitos vídeos, tem muitas aulas, tem muita explicação, tem muita coisa que eu deixei para os homens que é exatamente por isso, que são dicas que ele pode melhorar no dia a dia. Não precisa nem baixar o aplicativo, ele já tem um milhão de dicas. Então, assim, não deixe de ir lá, tá? Então, assim, no Instagram, no TikTok é arroba vamos Lucy. Isso, exato. E o treinamento lá já está também, você já vai ver ali no Instagram, né? Tem os links lá também no Instagram, né? links direitinho, mas é o Lucy Treinamento Sexual. Lucy com Y, treinamento sexual. No YouTube também. Perfeito. Lucy Treinamento Sexual. Tem muitos vídeos. É isso aí, galera. Eu agradeço vocês, gente. Eu que agradeço. Obrigado, Lucy. Obrigado, Tiago, por terem tirado o tempo de vocês. Obrigado, Dani, por ter permitido o Tiago vir aqui com a gente. E obrigado a todos que participaram aí conosco no chat ao vivo que mandaram perguntas, né? As perguntas são sempre, elas sempre enriquecem, né? Esse nosso bate-papo. E é isso. Esperem a gente aí. Esse foi mais um episódio. Obrigado, amigo. E semana que vem, domingo, às 19 horas, né, Renan? Exatamente. Estaremos aqui novamente. Obrigado, Talaécio. Valeu, Talaécio, pela força. E o Edgar também, tá? O Edgar, marido da Lucy. Um cara que aguenta a pressão. Cara fera. Esse aí eu sou. A gente devia fazer um podcast com ele, né? Com ele, é verdade. É, um podcast, né? Como o Edgar. Como que é ser o marido da Lucy? Deixa ele. Como que é ser o marido da Lucy? É, exatamente. Vamos ficar aí quietinho, mano. Então tá, galera. Valeu, um abraço, um beijo a todos. Tchau, Tchau. Obrigado, hein? Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau.